Eu vou contar um pouquinho o que aconteceu com o programa em 2013 e aí depois na sequência a gente conta o que está de mudança para esse ano e aí a gente já abre para conversar com vocês mesmos. Então, por favor, fiquem à vontade para interagir com a gente durante o processo todo. Bom, o Rumos é o maior programa do Itaú Cultural. A gente começou em 1997, então é um programa que completou 18 anos este ano. E quando a gente estava na fase de celebração dos 15 anos do programa, nosso diretor chegou com uma instigação para o grupo interno e disse o seguinte, olha, o Rumos é um programa super bem avaliado, tanto no meio artístico, intelectual, quanto de público, mas eu acho que é hora da gente fazer alguma mudança. E a mudança que Saron estava indicando para a gente era para que o programa continuasse sendo relevante na vida das pessoas que participam dele. Se o programa lá em 1997 surgiu um pouco para revelar talentos, tinha muito essa função de mostrar o que estava surgindo de apostas artísticas e intelectuais no país, isso sempre se caracterizou por descobertas em áreas de expressão artística e de pesquisa. Tudo muito separado em cada uma de suas caixinhas. E aí, quando a gente chegou para os 15 anos, Saron disse, olha, legal, é isso, foi bacana, a gente entendeu o que eram gaps dessas áreas de expressão ao longo desses 15 anos, mas o que é que pode ser gap daqui a 15, 20 anos? Onde é que a gente pode continuar fazendo a diferença com um programa de apoio? E a gente fez algumas apostas e a instituição apostou junto, que a primeira delas era que a gente não podia mais continuar separando todo mundo em caixinhas. A arte e a cultura já têm essa necessidade de criar diálogos, pontes com as expressões de conhecimento mesmo. Então, a primeira mudança para 2013 foi essa. A gente não abria mais um edital exclusivo de música ou de artes visuais. A gente abria para todo mundo de uma vez. A comissão de seleção também tinha que espelhar esse sentimento e esse compromisso de olhar para todas as áreas com a mesma profundidade e a mesma atenção. Então, também foi uma aposta de construir uma comissão interdisciplinar. O que mais, Nathalinho? Bom, boa noite. A gente nem se apresentou, né? Meu nome é Aninha de Fátima, eu sou gerente de comunicação e membro da comissão de seleção. Eu sou o Nathalinho, gerente de música. Eu acho que o que é legal falar um pouco, depois a gente vai ver o vídeo daqui a pouco, né? É que quando a gente pensou nessa mudança, a gente costuma dizer que a gente quase que não inventou nada, né? A gente percebeu o que estava na cabeça das pessoas quanto ao que se desejava, né? Na verdade, dos artistas e dos produtores. Porque quando a gente lançava, por exemplo, um edital, ou um edital X, que ele abre uma porta para você, você é músico, você tem um edital de gravação de CD, obviamente, quem tem CD para gravar, entra nesse edital. Quem não tem, às vezes inventa alguma coisa ou adapta um projeto que já tenha para que ele se torne um CD, mas naturalmente ele não era um CD. Então, quando a gente determina a porta de entrada, seja para um filme, para um CD, etc., você está determinando como as pessoas podem entrar, né? E dessa maneira você aponta um caminho. A gente subverteu essa lógica, na verdade. E a gente acabou estabelecendo um edital em que as pessoas pudessem provocar a instituição com as suas ideias, qualquer que fossem essas ideias, né? Então, vocês vão ver um pouco no vídeo, depois a gente vai falar sobre isso, que desde residência de artistas até festival de música, até projeto hip-hop na cozinha, a gente vai falar um pouco sobre as características dos projetos, mas a gente também percebeu, e voltando ao ponto que eu comecei, que o que tem na cabeça das pessoas é muito mais interessante, instigante e potente de que qualquer edital possa formatar. Então, é por isso que a gente inverteu essa lógica. Quando você abre um... Qualquer instituição, quando abre um edital, na verdade, você abre um edital, por exemplo, de CD, você sabe que você vai gravar... Olha, vou selecionar 50 músicas, 50 músicos ou grupos, e cada um deles vai gravar um CD, ou vai gravar um clipe, ou o que seja. A gente se prepara do lado de cá para que isso seja viável, né? Em termos de, olha, nesse edital vão nascer 50 CD, 50 clipes, 50 filmes. Então, todo o processo interno é preparado para dar conta disso. Quando a gente subverte essa ordem e a gente não sabe o que virá, a gente não tem nenhuma plataforma que, olha, pode ser que não tenha nenhum músico querendo gravar música, pode ser que tenha um músico como o Hugo Lins, que foi um dos selecionados, que a ideia dele foi de passar um tempo se dedicando ao ato de compor. Não necessariamente para gravar alguma coisa, mas criar uma quantidade de obras, 10 obras, 12... 10 músicas. E a gente vai ver um pouquinho disso no vídeo. Então, a ideia dele não era gravar em si, mas era poder estabelecer um tempo de criação onde ele pudesse ter uma sustentação para se dedicar àquilo. Então, a gente... E a partir daí, muitas coisas podem acontecer. A gente vai falar um pouco dos projetos que foram selecionados na edição passada, projetos que têm relação com a cultura indígena, um game inspirado e que se relaciona com os mitos indígenas. Enfim, são inúmeras possibilidades. Então, a gente se colocou, acho que, nessa posição muito instigante, muito desafiadora e muito legal mesmo, de não saber o que vem. E, quando vem, a gente estabelece uma relação de parceria para que aquilo possa existir. A instituição e os selecionados estabelecem uma relação de parceria para que aquilo, efetivamente, nasça de alguma maneira. Ou, se já tiver nascido, que a gente possa se acoplar a essa obra, a essa caminhada de alguma maneira. Acho que um pouco é isso. Foi basicamente isso. A história que a gente tentou construir a partir de 2013. Esse vídeo que a gente vai mostrar para vocês, a gente gosta, inclusive, de começar essa conversa com ele, porque é a hora que, de novo, a gente sai de cena. Acho que o grande recado do Rumos, a partir de 2013, foi isso. A instituição se percebeu parceira e quem assumiu o protagonismo era o artista, o intelectual, o proponente desses projetos. E a gente achou que, para iniciarmos esse processo de nova chamada, a gente tinha também que dar o protagonismo para as pessoas que foram selecionadas nesse programa. Não estão todos, porque foram 101 selecionados. Mas dá para a gente ter uma ideia do espírito que moveu esse edital, esse processo de reconfiguração de relação entre uma instituição e os selecionados. Então, a gente vai ver o vídeo e, na sequência, a gente continua as mudanças. Obrigada. A maioria dos editais, tanto públicos quanto privados, eles têm formatos muito fixos que há uma possibilidade para eles se organizarem. Então, você tem edital para rua, para espetáculo de rua, editais para espetáculos de teatro, editais para espetáculos para crianças e tem poucos espaços para novos formatos, para novas linguagens, para entender novas linguagens. A gente acompanha o Rumus há muitos anos, desde que o Rumus tinha um outro viés. E eu, particularmente, achei muito legal a ideia do Rumus ter um DNA totalmente aberto para que você escolhesse o seu projeto e fizesse o projeto do jeito que você acreditava que ele pudesse ser realizado. Não ficasse num segmento, num formato, num jeito, dentro de um edital mais engessado. Um projeto multimídia. Um projeto para a web, que trabalha com entrevista, que mexe com cozinha, que, enfim... Essa coisa híbrida, que não é tão fácil você encaixar em outros editais. Estamos em Rio Branco, no Acre. É dia 2 de agosto de 2015. Aqui se encerra o Projeto Quebras. Um projeto que passeou por 15 capitais brasileiras fora do grande eixo. Nós fomos para Campo Grande, Goiânia, João Pessoa, Aracaju, Boa Vista, Palmas, Macapá, Manaus, Cuiabá, Porto Velho e, finalmente, Rio Branco. Porque não é todo edital que permite uma construção de um roteiro que tenha como metodologia uma viagem, uma vivência em campo. Eu acho que isso foi fundamental para que esse projeto pudesse ganhar a forma que ele está tomando. Meu projeto consiste na elaboração, na criação de 10 músicas. É um projeto novo, porque nenhum tipo de outro edital abrangia esse tipo de projeto, de você colocar uma proposta para fazer composições. Desde o primeiro momento, o que eu gostei no edital foi que ele não tinha muita burocracia, ele era fácil de preencher e participar. Então, imediatamente, eu já me animei a colocar essa minha loucura em prática. Não tem um monte de papel para você mandar, não tem cinco vias, não tem que ter registro, não sei aonde, registro, não sei aonde. Essa edição e as outras, sempre o Itaú Cultural apoia, dialoga, mas não interfere no aspecto conceitual da coisa. A escolha de estar participando do RUMOS é porque a gente se sente contemplado nesse diálogo, um diálogo aberto, e isso fez com que o projeto se consolidasse, não só financeiramente, mas se consolidasse enquanto pensamento, enquanto estética. O edital como o do RUMOS, ele acolhe os erros, ele fala, a possibilidade de um erro faz parte da construção de uma obra potente. Eu acho que o programa RUMOS tem esse potencial da generosidade no sentido de olhar para o artista e falar, você é um parceiro, e o resultado disso pode ser uma obra, mas pode ser uma experiência. A gente gosta desse vídeo que traduz um pouco o que foram parte dos selecionados da edição passada e acho que ajuda a gente a pensar no que o projeto consegue receber e como ele se relaciona. A ideia aqui também é a gente conversar um pouco, falar um pouquinho aqui para ir para as perguntas de vocês e a gente abrir a conversa com todo mundo. Quer falar mais alguma coisa? Eu acho que é isso, é importante também a gente contar para vocês que muito do que foi essa mudança do programa é resultado de todos esses 18 anos. O RUMOS tem algumas coisas que estão lá desde o seu DNA. Sempre teve no compromisso do programa essa coisa de facilitar o processo de diálogo com o artista e sempre teve também no programa esse papel do Itaú Cultural como um parceiro. o RUMOS não é um programa que patrocina projetos, quer dizer que você desembolsa um valor e depois de um tempo você vê a pessoa realizando e diz que bacana que você realizou. Não, a gente faz isso junto. Então, esses 101 artistas, eles até hoje estão circulando com a gente de alguma forma e a gente circulando com eles. E essa continua sendo a ideia do programa. As mudanças para agora são poucas. A gente fez, na verdade, pequenos ajustes, desde o processo da inscrição mesmo de tornar um tanto mais claro no texto mesmo. A gente continuou apostando no formato de pergunta e resposta para se inscrever. Depois até abro aqui um pouquinho para a gente dar uma olhada. Continuou apostando nesse formato de perguntas e respostas. Então, ele não é um edital clássico que você lê aquele regulamento gigante que às vezes a gente não consegue entender muito bem o que está escrito. É pergunta e resposta. O formulário, ele é super simples. tudo que quem quer conversar com a gente tem que fazer é descrever o projeto, defender esse projeto e aí colocar o básico, o orçamento, colocar arquivos que mapeiem melhor, aprofundem melhor essa ideia. Não tem limite de arquivos, a não ser o tamanho de cada arquivo. E é isso. A gente acredita que o processo está facilitado porque a ideia é essa mesma, é que a gente consiga dialogar cada vez mais com quem se inscreve e quer atuar junto com a gente. A ideia é um pouco a gente já começar também aqui um modelo de pergunta e resposta ou mesmo de conversa, de interação com vocês, porque acho que boa parte quer saber mesmo como é que acaba o projeto para se inscrever. Então, a ideia é que vocês já comecem a interagir com a gente e estamos aqui mais que à disposição. Senão, a gente segue falando aqui. É, a gente pode falar a noite inteira. Dizem que a gente fala muito, é mentira, é uma calúnia, uma injustiça com a gente. Tem alguém já? Você. Posso começar? Pode. Só um minuto. Como é que a gente vai organizar o... Aqui, tem uma pessoa... Gente, é importante esse processo estar sendo transmitido, porque a gente quer isso mesmo, que mais gente veja e de outras áreas do país para se inscreverem. Então, é importante que vocês façam as perguntas pelo microfone. Então, você, depois ela, pode ser. É, depois tem ela. Então, é você, ela, não é você e tem uma quarta pessoa ali. É, e ela está mapeando aqui. Por favor. Boa noite. Boa noite. Está ligado? Está ligado? Está. Eu estou te ouvindo, não sei se está bem. Meu nome é Ronaldo, eu atuo principalmente na área de circo e já há alguns anos eu acabo fazendo alguns projetos, incluindo dentro do Rumos, no segmento circo. Eu estive avaliando na comissão julgadora, não encontro ninguém de notório saber da área circense participando da comissão. quando também a gente faz as inscrições, a gente acaba tendo que fazer a inscrição na modalidade teatro. E o circo é, ou seja, a mãe do segmento cultural aqui no nosso país. Eu queria saber, não é considerado o universo circense dentro do edital do Rumos? Muito pelo contrário. O circo foi superimportante na edição anterior. A gente teve um volume irrelevante de inscritos. Eu não vou saber de qual aqui o número, mas eu posso depois contar um pouco dos projetos de circo. Tem alguns que eu lembro com mais facilidade, porque, enfim, convivi mais. Essa coisa do especialista, eu acho até legal a gente falar para vocês um pouquinho, porque é o seguinte, tem especialistas em artes cênicas, eu acho que dois ou três, se não me engano, depois a gente já navega aqui. E a ideia é que eles deem conta. O circo foi superimportante e acho até que é bacana compartilhar isso com vocês como experiência. Algumas áreas surgiram muito, uma surpresa bacana para a gente, o volume que veio. Então, o circo foi uma, e talvez a que tenha sido a maior para a gente, foram projetos que tratam da questão da memória cultural. Isso veio em um grande volume, um universo de quase 10% do que se inscreveu. Então, a gente está falando aí de 1.500 projetos, é muita coisa. De circo, eu não lembro o número de cor, mas também foi um volume gigante. E a gente fez essa seleção cuidadosa, sim. E teve um selecionado, que é aquele casal. Tem, tem um casal de dois jovens artistas que foram fazer, para você ter uma ideia, como a gente entrou aí na minúcia. Eles foram fazer uma técnica, que você deve manjar muito, eu não sabia nada, que é de trapézio, quadrante, pode ser isso, na Bélgica. O que eles pediram era isso. Olha, somos jovens artistas do circo e a gente quer fazer essa experiência de residência numa técnica que, no Brasil, a gente não tem muito como fazer. E, na Bélgica, tem uma escola que trabalha isso. O que a gente quer é esse curso. Vocês topam fazer com a gente? Topamos. Eles fizeram a residência, mandaram os vídeos para a gente. Acho que tem um outro projeto de Natal, se eu não me engano. E, depois, a gente passa aqui. Enquanto ele for falando as outras coisas, eu passo aqui na lista e vou te contando. Mas, é isso, o circo é tão prioridade para a gente quanto o teatro, quanto a dança, quanto a música. O que eu acho que é importante a gente contar para vocês é isso, é que o Rumos está aberto ao que vem para ele. Então, se o circo vem em volume, a gente vai respeitar essa necessidade, vai ler e vai selecionar certamente. Mas, é isso, a gente está abrindo para todas as áreas de manifestação artístico-cultural. É que, infelizmente, na área do circo, existe um certo descrédito em relação ao Itaú Cultural, porque muita gente acaba tentando fazer os seus projetos através dos editais e ele acaba só conseguindo dentro dos editais específicos para a área de circo. E o circo tenta sair desses editais, ampliar um pouco o seu universo. E, então, talvez, pelo não saber do circo dentro do Rumos, muita gente não acredita. Então, deixa de fazer e de incluir os seus projetos dentro do edital. Até porque, pelos dois motivos que eu já citei. Primeiro, que não existe a categoria circo, o módulo circo. Segundo, porque não tem ninguém da área do universo do circo dentro da... que tenha um olhar e que possa trazer uma discussão maior da comunidade circense dentro da seleção dos projetos. É, só para te contar rapidinho, na edição anterior, inclusive, a gente não colocava nenhuma categorização. Quando a pessoa se inscrevia, ela não dizia, olha, eu sou de música ou eu sou de dança. Não tinha isso, não é? Você um pouco apostava em modalidades de projeto. Então, você se inscreviu em residência ou em formação ou em circulação de repertório. Eram 11 categorias em que a pessoa se identificava nesse universo. Podia se identificar, inclusive, em todas. isso foi possível. Como melhoria para esse ano, a gente já coloca e tem o circo lá. Se você entrar no formulário, você vai ver que está lá como possibilidade. Até porque ele se manifestou em volume, na edição anterior. Então, a ideia é que a pessoa diga, olha, eu me sinto confortável de dizer que meu trabalho está em todas essas áreas ou está só em uma. Então, essa possibilidade já foi um ajuste com o aprendizado que veio. Mas veio muito, acho que é importante a gente frisar, veio em grande volume e tem, sim, os especialistas em artes cênicas, eles têm vivência em circo. A Carla Martins mesmo é uma pessoa que a formação dela, ela é atriz, é contadora de histórias, mas ela tem um papel de gestora que navega na área do circo também. Quem mais? Três. Essa é a doutora Ana Paula, também da comissão. Você não está com os nomes dos projetos ainda. Eu caço aqui, eu estou com eles aqui também. Mas é isso, três projetos. Bem, eu agradeço, se no próximo puder incluir gente especializada em circo, acho que seria muito legal. Esse é um debate do Rumos que a gente pode, inclusive, conversar. A gente está considerando, sim, as especialidades, classicamente, mas a gente está muito apostando, continua apostando nisso. Uma comissão que vai olhar para tudo mesmo. Lógico que tem a leitura de especialistas, a gente continua achando isso importante, é importante, mas a gente, o modelo, ele inovou também nesse sentido. Quer dizer, essa comissão, ela tem que ser capaz, inclusive, de mergulhar na questão do circo, estudar, entender e ir atrás. Assim como gastronomia e outras áreas também. O que seria improvável para a gente é a gente refletir a respeito de quais as possibilidades de entrada teríamos e, para cada entrada, ter um especialista. A gente um pouco quebrou essa regra, tanto é que, na edição passada, na comissão, tinha um biólogo, por exemplo, um cientista biólogo. A gente quis também aprofundar e fazer uma imersão com muito mais interação entre as pessoas da comissão. Então, essa comissão é realmente multidisciplinar e o instigamento dela para ter um olhar plural sobre o que chega. E, como a gente não sabe o que chega, seria... Eu sei que você não se referiu a isso, mas eu estou, a partir da sua pergunta, estendendo um pouco. Seria impossível a gente ter um especialista para cada área que fosse da entrada. Então, o nosso exercício foi criar uma comissão, formar uma comissão que tivesse essa potência de olhar, do olhar multidisciplinar. Ok, obrigado. Boa noite. Meu nome é Dóra Tidimolitsas, eu sou produtora cultural de um projeto chamado Poemas da Flor da Pele, onde nós fazemos eventos em vários setores culturais, inclusive já fiz aqui na Casa das Rosas, no Centro Cultural, em teatro. Eu gostaria de saber o seguinte, o que nós fazemos é um trabalho tipo sarau, só que o nosso sarau envolve música, dança e poesia. E também nós trazemos músicas internacionais, quer dizer, nós trazemos dançarinos internacionais, nós trazemos, enfim, uma forma de fazer sarau que dá ao poeta a possibilidade de ele permanecer no palco. Muitas vezes, quantas vezes a pessoa traz um trabalho de música, de dança, porque nós não fazemos uma coisa já previamente estabelecida, nós fazemos a inscrição na hora. E aí essas pessoas, elas fazem a sua inscrição, a gente vai chamando por ordem de chegada e entre uma dança e uma poesia, nós fazemos uma música. Então, no fundo, a senhora está querendo saber se esse, digamos, esse perfil de projeto se encaixa dentro do edital. Dentro, sim. Gostaria muito de saber dessa pergunta e gostaria de saber também se, além disso, porque algumas vezes a gente inclui teatro também, se tem essa condição. e se a gente pode escrever o teatro também no mesmo projeto, por exemplo, o mesmo... Não, eu posso responder para a senhora. Na verdade, só para a senhora não se estender muito na explicação do projeto em si para a gente poder rodar com todo mundo. A gente parte do princípio que o seu projeto é do jeito que é. Então, a gente não está procurando adaptar o seu projeto a uma forma, se ele faz essa relação natural, dança, teatro, a literatura, etc., ele é bem-vindo do jeito que ele existe e do jeito que a senhora pensa. Então, a gente não tem nenhuma restrição quanto ao pensar, ao fazer e ao criar. Então, se ele é só dança, é só dança. Se ele é um sarau que faz dança, teatro, circo, etc., ele é bem-vindo porque ele é do jeito que é. Entendi. Se eu ganho, então eu posso trazer, construir do meu jeito. No fundo, a senhora vai ter que apresentar qual é o seu jeito para que a gente possa avaliar dentro da comissão de seleção se o seu jeito, digamos, vai ser selecionado ou não. E eu gostaria de saber outra coisa. Como proponente, eu posso, por exemplo, além de escrever o sarau, eu posso escrever o teatro também? Um por CPF e um por CNPJ. Não podem dois projetos por CPF ou dois por CNPJ. Ah, isso, tá. Entendi. Muito obrigada. Não, por isso. Boa noite. É uma alegria estar aqui com vocês. Meu nome é Gisele Ferreira, eu venho de Poços de Caldas, sou de Minas, sou curadora do Festival Literário de Poços de Caldas, Flipoços. Para mim é uma honra estar aqui por dois motivos, porque eu já tentei algumas vezes e não fomos contemplados. O segundo motivo é que para mim é uma alegria e um milagre, porque nós sofremos um acidente na estrada chegando aqui. Então, para mim, é muita emoção. Duas perguntinhas. Os projetos são só através da Lei Rouanet? Os projetos aprovados podem ser projetos pela lei e fora da lei? Patrocínios diretos e patrocínios através da Lei Rouanet? Não temos restrição a projetos inscritos em Pronac, mas não é obrigatório. Não é obrigatório. Não, mas só por curiosidade, o nosso é pelo Pronac. Está bem-vindo igual. A questão da quantidade, quantos projetos são aprovados, porque eu acredito que o Brasil inteiro deve participar naturalmente. E como que se dá a continuidade dos projetos? Vocês renovam, as pessoas têm que participar todos os anos do edital. Tem alguns projetos que já são de continuidade que vocês já fazem em questão de manter determinados projetos de continuidade. Como que se procede essa relação? Cada ano é um ano novo e vocês avaliam o resultado para saber se podemos ser aprovados novamente no ano seguinte. Como que funciona essa questão da relação com vocês, nós e vocês. Obrigada. Vou começar falando. Pode ser? Obrigada. Pode ser? E aí você me complementa. Na verdade, é isso. Cada edição é uma edição. Então, quem participou de 2013 foi lindo. Tem gente que está participando, inclusive, ainda. Mas é isso. Foi ali. A pessoa que participou, que foi selecionada, pode se inscrever de novo. Isso também não é restritivo. Mas não tem nenhuma garantia de continuidade. A gente faz um novo processo mesmo, tanto que a comissão é completamente nova, tirando, logicamente, a equipe interna e um participante. A gente manteve até para ter essa coisa do olhar externo também manter uma linha histórica. Mas é isso. Cada edição é uma. Não tem continuidade necessariamente. O que tem é que, às vezes, um projeto acaba trazendo outros. Desses aí que estão no vídeo, por exemplo, o Hip Hop na Cozinha, a gente fez uma experiência aqui para falar do Rumos. A gente fez um evento com eles e aí esse evento já vira outra coisa e, às vezes, isso rende mais um vídeo. Isso pode acontecer, de ter desdobramentos que não estavam previstos naquele projeto. Mas isso não é certo. O que é certo é que a gente realiza aquela ideia que foi contemplada na edição e realiza durante todo o processo. É aquilo que eu falei no comecinho. O Itaú Cultural, a diferença é esta. A gente fica como parceiro dessa ideia. Então, se você traz lá o teu projeto de postos de caudas, a gente vai ter esse momento em que a gente vai culminar. você foi selecionada. A gente tem os momentos de combinar esse acompanhamento do teu projeto, respeitando a característica dele, mas a ideia é que a gente continue contigo até a realização final. E a garantia é que, mesmo sendo de postos de caudas, a gente vai ser olhado? A gente vai adorar a postos de caudas, menina. Eu sou casada com mineiro, gata. Porque uma grande tristeza que eu sempre tive foi da gente, que é do interior, mesmo fazendo coisas maravilhosas, a gente tem uma dificuldade enorme de ser olhado por grandes empresas, por grandes investidores. Para a gente é um prazer. Minas é uma potência nas inscrições, sempre foi, isso é importante dizer, Minas como um todo. E, brincadeiras à parte, o desejo do Rumos é continuar um programa o mais nacional possível. O recorte regional, ele não é uma premissa para a seleção. O que a gente está focando é realmente nos projetos, no que eles trazem, na relevância, no compromisso. Então, a gente não tem como ponto de partir essa obrigatoriedade com recortes regionais. Mas a gente tem essa vontade... E nem só o que visa muito marketing. Oi? Nem só o que visa muita mídia, muito marketing, muita visibilidade. Não, inclusive, não existe no Rumos. A gente não trabalha com contrapartidas clássicas de marketing, essa coisa de negociar alguma coisa para que a marca reverbere. Isso não existe no Rumos. Inclusive, isso é uma coisa que a gente tem falado muito nas caminhadas e é bom que você traga. Que isso, inclusive, a gente entrou em contato com pessoas que se inscreveram e a gente disse, olha, seu projeto tem essa característica, mas ele tem esse universo de contrapartidas clássicas que é bem para caber em edital. É o clássico. Todo mundo que escreve já faz. Vou botar aqui 25 oficinas em todas as praças que tem Banco Itaú. isso não é, nunca foi, inclusive, uma característica do Rumos. Não é nosso interesse. A gente quer estar com projetos que tragam relevância artística, cultural e de pesquisa. Isso é o foco do programa. Agradeço muito. A gente agradece muito você estar aqui. Sim, vim com o maior amor. Pena que aconteceu esse contratempo, mas a gente está aqui, saudável, tudo bem. E, assim, só para finalizar, rapidinho, Posto de Caldas foi considerada a cidade de maior índice de eleitores em todos os estados de Minas Gerais e, proporcionalmente, maior cidade de índice de eleitores no Brasil. Fica a dica. Obrigada. Estou anotando daqui a pouco. Obrigada, gente. Queremos inscrições. Aproveitando, enquanto vai para outra pergunta, só queria dizer que, na verdade, a gente teve, por exemplo, selecionados de Nova Olinda, que é uma cidade de 7, 8 mil habitantes no setão do Cariri. Então, a visão é plural, não tem nenhum tipo de enviesamento regional. O fato de alguns projetos terem sido inscritos, como a Aninha falou, e alguns de uma maneira, acho que não entendendo o perfil do edital, algumas coisas vêm assim, por exemplo, olha, eu proponho fazer uma exposição em cada uma das agências de Itaú, por exemplo. No fundo, é claro que, em um momento desse, a comissão quase que imediatamente descarta o projeto. Não tem encabimento a gente fazer um movimento desse para ter esse tipo de relação. A gente, aí só para finalizar também em relação ao Pronac, a gente não tem nenhum tipo de problemas com patrocinadores e apoiadores que vocês possam ter nos seus projetos. A gente não tem nenhum problema de relacionamento com nenhuma empresa, com nenhuma marca. Evidentemente que a gente espera que a recíproca seja verdadeira. Pode ser outro banco, não tem nenhum problema. a gente só espera que a recíproca seja verdadeira, que eles também não tenham problemas conosco. Espera aí, está rodando agora. Eu tenho quatro perguntas bem objetivas. Foram 101 selecionados. Vocês podem falar qual o valor total investido pelo Rumos? Da edição passada, eu vou pedir ajuda para os meus coleguinhas que estão ali em pé sofrendo. 13 milhões de reais. Era o valor total que a gente tinha disponível. Você tem uma relação de quantas pessoas físicas e quantas pessoas jurídicas foram contempladas? Olha, contempladas, não sei se você tem na memória. O que a gente tem é que a maior parte se inscreveu como pessoa física. Isso foi um dado muito bacana para a gente, mas desde o começo do programa permite isso. Você pode se inscrever como pessoa física e, no momento em que a gente vai formalizar a relação contratual, você diz, olha, é mais interessante para mim ser via pessoa jurídica. Isso a gente transforma. Então, esse número... Temos esse número? Não. É, virava outra coisa. Tá. Em relação à apresentação de orçamento, como pode ter outros parceiros, eu apresento o orçamento completo ou só destinado para o RUMOS? O que a gente recomenda é o orçamento completo, mas que na tua defesa, no momento em que você fala dele, que você deixe muito claro o que você já tem apoiado, o que você está buscando no RUMOS. Isso é muito importante. Quais são os itens que eu quero pelo RUMOS? É, que você já tem, ok, e aqueles que você está buscando. A última. Vocês têm, além de pesquisa e documentação, têm de criação e desenvolvimento também, eu sou produtor audiovisual, normalmente os editais de desenvolvimento de audiovisual focam na entrega do produto, é um roteiro, é uma pesquisa. Quando eu inscrever um projeto audiovisual, a minha entrega é um roteiro ou é o projeto já pronto, o filme pronto? Como você quiser. A gente tem um exemplo que eu gosto muito de falar e eu acho que eu vi o Fábio por aqui chegando para a conversa, mas o Paralelo 34, que foi um projeto que apareceu ali no vídeo, a ideia deles era começar essa experiência de viajar para depois isso virar um roteiro. Então, tem experiências que são de roteiro, experiências que são disso, de investigação, de vivência, então, é totalmente aberto mesmo. Obrigado. Obrigado. Meu nome é Priscila e eu sou diretora de um coletivo que se chama Coletivo Pi, e a gente faz performance e intervenção na rua, obviamente. Então, para a gente, ainda, os formatos dos editais que a gente encontra, eles são praticamente impossíveis, é bem complexo, porque, de fato, a nossa linguagem é extremamente híbrida, porque a gente está na rua e a gente não está na rua fazendo teatro, teatro de rua, a gente faz performance, e, muitas vezes, essa performance está híbrida, interseccionada com instalação, com as artes visuais, etc. Então, eu queria, primeiro, saber qual foi, em 2014, o volume, se teve um volume considerável de propostas na rua, acho que você entendeu, não teatro, mas sim essa coisa mais voltada para a performance e híbrida, qual foi o volume disso, e como vocês enxergam essa relação com a rua, porque, na verdade, a gente tem uma grande dificuldade, que na maioria dos editais que a gente encontra, por exemplo, a gente tem uma performance em que a gente pinta paredes, muros na cidade, então, a gente já precisa, no edital, mandar uma carta de anuência, dizendo que a gente tem autorização da prefeitura, da subprefeitura, seja lá qual for o órgão, comprovando que a gente já tem essa autorização. E esse é todo um trabalho, obviamente, de produção, etc. que a gente já faz todo um esforço para mandar uma coisa que a gente nem sabe se a gente vai receber. Quer dizer, fica complicado para todas as partes, inclusive do ponto de vista do órgão que vai ceder, porque ele também está cedendo uma coisa que, enfim, eu queria saber qual é a visão de vocês, uma vez que eu vejo que é muito complexo, não que seja complexo, mas eu percebo que as instituições, no geral, que a gente já trabalhou e a gente tem trabalhado, pisa um pouco em ovos quando a gente fala de rua por uma série de questões, pela rua ser um espaço, um território muito tenso, cheio de normas, de pode, não pode, enfim, às vezes eu sinto as instituições um pouco amedrontadas com isso, quando a gente vem com uma proposta de performance na rua, e eu queria saber um pouco a visão de vocês sobre isso. Obrigada. Tranquila. Tem um dos nossos gestores aqui que também é da comissão que ele sempre solta uma frase que eu adoro, que é o medo é assassino da alma. Então, assim, o Rumos não tem medo, não tem essa relação. Projetos em Rumos são super bem-vindos, não vou conseguir te falar de número, veio muita coisa, sem dúvida. Essa é uma das relações que, inclusive, a gente descobriu alguns temas que interligavam quase tudo que a gente selecionou, e o tema que a gente nomeou aqui dentro como de cidade foi uma coisa que surgiu fortemente. Então, assim, o volume, eu te digo que foi grande, mas não vou saber numericamente. E o que você me falou, eu lembrei imediatamente de um dos projetos que, inclusive, está em cartaz. A gente está com a Mostra Rumos em dois pisos, dois pisos e meio, porque tem performances acontecendo. E um dos projetos que a gente selecionou chama Jardim de Passagem. Qual era a ideia dos artistas? Era fazer uma intervenção numa linha de ônibus de São Paulo em que artistas vão subindo com plantas de grandes dimensões ao longo de vários pontos. Então, o transeunte comum não vai entendendo. De repente, o ônibus está lotado de plantas. E, no final, esses artistas contam a historinha para os colegas passageiros e dão essas plantas para eles. É uma obra de altíssimo risco. A gente está mexendo com ônibus, com passageiros, com um milhão de coisas. E foi realizada, foi super bem realizada. É uma obra que eu acho belíssima. Tem, inclusive, um carinho. Jovens artistas. Então, é isso. A gente não tem restrição nenhuma. A gente gosta. A gente entender o recado que a edição anterior nos deu, a questão de como os artistas estão interagindo com as cidades, especialmente com os grandes centros urbanos. É uma questão importante para a arte contemporânea. E a gente está de olho. E, por exemplo... Não precisa da carta de anuência no ato da inscrição. Nem, por exemplo, em qualquer instância, digamos assim, você vai gravar um videoclipe, vai gravar com tais pessoas, não precisa da carta de anuência dizendo que aquela pessoa vai realmente participar. evidentemente que, na medida em que você for selecionada, aí sim a gente vai ter que ter as devidas autorizações. Mas a gente não... Se você tiver, ótimo, coloca. Mas não é algo que se avalie. A gente vai avaliar a viabilidade técnica do seu projeto e depois vai realmente ter que ter as devidas autorizações para que aquilo se efetive. Claro, mas aí depois de selecionado. Porque o que a gente vê, por exemplo, esse grupo dos jardins, eu não conheço, mas eles, num edital tradicional, eles já teriam dificuldade porque eles teriam que já apresentar autorização da empresa de ônibus, por exemplo, dizendo que tudo bem. Então, a instituição, normalmente, ela já quer aquilo resolvido, assim como se a gente não quer ter esse problema. Eu quero que vocês já me apresentem essa solução. E, para o artista, às vezes, isso é muito complicado antes do edital. E uma segunda pergunta muito rápida é como vocês veem os projetos, por exemplo. Eu tenho um projeto de uma performance que a gente já trabalhou em quatro cidades do Brasil com a Funarte, em 2014. Mas a gente gostaria de continuar e ir para outras cidades. Como vocês veem isso de um projeto que já teve uma Funarte, um Proac, ou seja lá, qual foi o edital? Como vocês veem isso? que eu quero continuar, entende? A gente vê sem nenhum problema. Eu queria só aproveitar o que ela falou para contar uma pequena história de um dos selecionados para a gente também entender como é que a gente funcionou, que foi o Zeferina Bomba, que é uma banda da Paraíba. A ideia deles era... O projeto é o Redescobrimento da América do Sul. E a ideia deles era sair de carro de João Pessoa e atravessar o Nordeste, o Norte, pela Venezuela, fazer a volta, Colômbia, Equador, Bolívia, e sair no Mato Grosso do Sul e voltar para Paraíba. E a ideia era que isso fosse filmado e eles iam encontrar bandas, músicos, pela estrada. Em resumo, era isso. Estou fazendo um resumo bem rápido. Quando eles foram selecionados, voltando àquela história que a gente nunca sabe o que virá, a gente começou a ver como é que a gente vai construir isso junto com eles. Aí eu liguei para o líder da banda, que é o Wilson, e fiz duas perguntas básicas, que era o que me veio. Wilson, com que carro você vai e quem vai dirigir durante esse percurso todo? Então, a resposta foi, olha, eu vou com o meu carro, eu tenho um Uno 97, e vamos nós três mais a videomaker e eu vou dirigir e vou tocar. No fundo, essa informação trouxe para a gente qual era a dimensão de onde a gente estava. E a gente começou a construir com ele e conversar muito. Então, quando a Aninha fala que a gente vai ser parceiro, a gente vai encher o saco de vocês, a gente vai casar com vocês, a gente fica perguntando se vamos fazer isso, não vamos, vamos... O que eu acho que é o barato da coisa mesmo. A gente tem um know-how, os artistas também têm e a gente casa com isso. Mas aí a gente conversou com ele a respeito do que não seria possível, nada contra o Uno 97, mas era um percurso muito punk para fazer. E a gente acabou, dentro do orçamento aprovado, reformulando algumas coisas, e a gente conseguiu locar uma van com o motorista para fazer esse trajeto. e aí também outra questão que a gente fez, questão que tivesse seguro de vida para os integrantes, seguro saúde, etc., para esse trajeto também. Uma outra questão que pintou foi, a partir dessa, disso que eu falei para vocês, uma certa organização dessa turnê. Tipo, olha, então, você vai chegar em qual cidade é na Venezuela, como é que vai ser? Neste momento, a gente percebeu que a gente estava entrando com assepsia demais no projeto, deixando ele limpo demais, organizado demais, bonitinho, e não era isso. Era pé na estrada mesmo, o negócio era tocar no boteco, eles iam na caminhada ver, olha, puta, qual banda tem aí na Bolívia, nas conexões que eles já tinham, e a gente recuou dessa assepsia excessiva. Então, assim, o carro, a van, tudo bem, o seguro de vida, tudo bem, a organização demais não dava certo, porque, no fundo, a gente ia quase que falar, não, então, é outro projeto, a gente mesmo, antes deles nos... Então, foi um aprendizado interno também, porque a gente sabe que, tem coisas que você consegue interagir, tem coisas que não, e tem coisas que não precisam ser, não é um conserto de uma orquestra que precisasse pontualmente começar a tal hora. Aquilo era daquele jeito. Então, eu gosto de contar essa história um pouco, porque também tem um pouco essa percepção da instituição, da gente, de que, às vezes, em determinados projetos, entre aspas, assepsia demais, estraga o projeto. Às vezes, um carro não adequado vai fazer com que o projeto não chegue ao seu final, ou vai escangalhar o motorista que não vai conseguir tocar direito do jeito dele, naquele boteco lá em não sei aonde. Então, acho que essa história também, um pouco a gente consegue entender até onde a gente vai e como é que a gente recua também. Oi. Pode ir, pode ir. Meu nome é Pipa. Uma parte da minha pergunta, você já acabou de responder, junto com o que ela falou. a minha questão era aqui, como vocês se envolvem com o projeto, se vocês ajudam a facilitar, a produzir, porque também tem muito a ver com o projeto que eu vou apresentar. e uma das minhas dificuldades justamente tem a ver com isso, porque, para mim, orçar uma coisa que ela, que é exatamente como essa viagem que você está descrevendo, sei lá, chega em um lugar, aquilo não rola, mas rola uma coisa ali do lado, entendeu? Tem um pouco de inusitado acontecendo, fica um pouco também difícil, sei lá, uma viagem para orçar uma viagem que, sei lá, pode acontecer em horas erradas, alguma coisa, como eu, assim, o quão também vocês são, entram nessa parte do orçamento que eu posso dar um chute, ah, sei lá, vou gastar isso para chegar lá, pode ser que eu gaste um pouquinho menos, um pouquinho mais, o quanto vocês se envolvem para adequar isso, para ajudar, e o quanto também esse orçamento que aqui no projeto diz que tem que ser super detalhado, pode ser um pouco ainda não tão preciso. Olha, é caso a caso mesmo, assim, acho que esse Rumos, ele deu uma percepção da gente que cada projeto é escrito, é desenhado de um jeito mesmo, a gente considera isso no processo de seleção. Agora, quando a gente diz que a gente quer que ele seja detalhado, é isso, a gente quer que ele respeite a tua ideia. Então, assim, lógico, você tem uma ideia de fazer viagem, você sabe por onde você quer passar. Você vai fazer uma cotação online, preços de hoje do que são essas viagens. A gente vai considerar que lá na frente, quando a gente vai estar debruçado no teu projeto, teve uma diferença nesse valor, a gente vai considerar tudo isso. Agora, tem sim uma interação muito marcante dessa comissão na questão do orçamento também. Quando a gente coloca isso, para quem já começou a se inscrever, tem lá um box onde você diz aceito sugestões da comissão de seleção. essas sugestões são de amplitude total do teu projeto. A gente vai conversar de repente de dúvidas que a gente tenha de conceito até questões orçamentárias. E por que é importante a gente falar disso? A gente tem recurso, um recurso que é determinado, acho que, para complementar a pergunta do que foi do ano passado, para este ano, a gente tem 15 milhões e essa é a nossa linha de atuação. A gente vai querer selecionar o máximo de projetos possíveis dentro disto. E, a partir daí, a gente vai entrar e olhar, olha, esse projeto está perfeito, tem relevância, tem singularidade, agora esse orçamento não está real. E aí a gente gosta de contar histórias que aconteceram para mais e para menos. Na edição anterior, a gente teve um caso, não vou te dizer exatamente o projeto, vou te dizer que era um projeto de livro em que o orçamento era coisa de 20 mil reais. E a gente olhou, a gente disse, esse projeto não vai ser realizado com 20 mil reais, ele vai ser realizado com 45. Com 45, esse moço consegue realizar esse livro. vamos conversar com ele. A gente esclareceu as etapas todas e vamos junto. E teve um outro projeto, esse eu posso falar, ficou muito na minha aba, que era isso, ele tinha um orçamento que incluía dentro dele questões de assessoria de imprensa, que aí o valor já ficava ali na linha de corte, a gente já estava nos 101, já estava chorando para caber todo mundo ali. E aí eu comecei, olha, é o seguinte, você topa continuar com a gente nesse processo, mas aí eu absorvo dentro da estrutura do Itaú Cultural os processos de comunicação, você confia em mim que eu vou tocar isso e você toca a parte estrutural do seu projeto, vamos, vamos. O valor diminuiu, mas a gente realizou. Legal. Teve mais, assim, só para complementar, uma outra questão como essa, por exemplo, a Virginia Rodrigues foi selecionada na Cantura Baiana e ela aceitou também na inscrição sugestões e considerações da comissão de seleção. O projeto dela previa a gravação de um CD, já fazia quase 10 anos que ela não gravava, e uma turnê por quatro cidades, quatro ou cinco. A comissão compreendeu naquele momento que a potência central do projeto era a gravação do disco e não a turnê pelas cinco cidades. E a gente conversou com ela, o que foi aprovado foi a gravação do disco e o lançamento que inclusive aconteceu no Auditório Ibirapuera. Então, nesse sentido, também a gente vai fazer um olhar sobre esse aspecto. A gente acaba, como falei, mergulhando mesmo dentro das... E fica debatendo. Debatendo, a gente chega em um cerne. E tem projetos, evidentemente, a gente não sugeriu nada porque ele estava daquele jeito e era daquele jeito e está tudo certo. Outra coisa que eu acho que é sempre importante frisar na questão do orçamento que às vezes o produtor, o proponente, ele se concentra em uma etapa do projeto. E o que a gente pede, por isso que a gente fala muito detalhado, é tentar dar conta de tudo, de todo o teu processo neste orçamento. Ele tem que bater com a proposta conceitual. Isso que eu acho que é o mais importante. Obrigada. Boa noite. Cadê? Eu não estou vendo. Olá, tudo bem? Eu não te enxergo, mas... Vocês têm um prazo de resposta, eu achei um ponto longo, tem seis meses para conseguir dar uma posição para a gente se vai ou não rolar alguma coisa. Eu queria que vocês explicassem um pouquinho qual é a etapa de seleção de vocês, se tem uma pré-seleção e vai conversando, quanto tempo isso começa a dar um retorno ou não, porque às vezes você segurar seis meses um projeto esperando lá, às vezes acaba que deixa de comprar outras oportunidades. Olha, essa parte do retorno é complexa. A gente vai dar realmente ali na fase finalzinha de seleção mesmo. Maio do ano que vem, o que acontece é que a etapa final é uma imersão da comissão de seleção e nessa imersão pode acontecer isso que eu relatei, aconteceu no processo final. Foram coisas, sei lá, três semanas antes a gente ligando para as pessoas. Olha, a gente vai ver se você continua com a gente dependendo dessa conversa. não tinha nenhuma promessa que essa pessoa seria selecionada, isso é importante. A seleção efetiva é dia 6 de maio? Confere. 10? 10 de maio. Pronto, desculpa, 10 de maio. É isso, é um processo longo, agora vou te explicar o porquê desse processo longo e por que a gente acredita tanto nele. A gente pode dizer para todos vocês que estão nessa mesa que todos esses 15 mil, a gente disse 15 mil só ali, mas foram 15.120, todos os projetos foram lidos. Eu acho que esse é um compromisso importante e a gente acredita nele e é por isso sim que a gente faz em seis meses, a gente está falando de projetos que muito provavelmente começam a ser realizados a partir de maio. Isso eu acho que é importante para considerar nesse processo de inscrição. A gente não vai conseguir realizar projetos que queiram acontecer aí no começo do ano que vem, a gente não dá conta mesmo. E é sim um processo bem delicado. O que aconteceu aconteceu na experiência anterior? Quando a gente se deparou com 15 mil, foi uma surpresa para essa instituição, que é uma instituição razoavelmente parruda, mas a gente até então, Natália, era um dos recordistas de inscrições, era coisa no universo de 2000, junto com artes visuais, era o máximo que a gente trabalhava por edição do Rumos. E, de repente, 15 mil de uma vez fez a instituição todinha se movimentar para essa seleção. e acho que esse foi um dos grandes ajustes, um ajuste que essa comissão aposta muito para esta edição, que nós, equipe interna do Itaú Cultural, a gente esteve do processo 1 da edição passada até o finalzinho. Isso se mostrou pouco saudável para as pessoas, seres humanos, e para os projetos, porque a leitura, a gente quer que ela tenha o máximo de qualidade possível. Então, para esta edição, a gente apostou em convidar equipes de avaliadores, que eles fazem, sim, essa primeira fase. Oi? Para garantir, no mínimo, três leituras por projeto já na primeira fase. A gente acha que isso é bem importante. Foi uma coisa que a gente buscou muito garantir no ano anterior. O que a gente está tentando garantir é que já aconteçam também leituras especializadas nessas fases. E aí é isso. Já mais para frente começa a fase final de seleção. A gente tem um cronograma detalhado. Aí eu vou te pedir um pouco para dar uma acessada no site. A gente conta um pouco dessas etapas, como é que elas estão. É um processo realmente lento. Não dá para dizer que é rápido, porque não seria comprometido. A gente está em São Paulo, que é recordista de inscrição. A gente está com essa sala cheia aqui. Imagina o tanto de gente que vai se inscrever. E eu tenho certeza que você quer que eu leia o teu projeto com a mesma atenção e profundidade que eu vou ler o de Orlando. Então, a gente acreditou que esse era um prazo honesto, justo e comprometido com quem se inscreve no programa. Mas vocês chegam a fechar com alguém antes disso já? Não. O fechamento mesmo. Mesmo essas pessoas que eu liguei, que a Natália ligou, a gente não tinha nenhuma certeza que elas estariam na etapa final, porque é isso. A gente ainda estava quebrando a cabeça para ver como cabia no orçamento. Então, a decisão final acontece em 10 de maio. Muito provavelmente é aí que a gente tem o primeiro contato. Uma outra dúvida também. Desculpa, interrompei. Eu achei que a Ana queria complementar alguma coisa. Eu acho que é uma boa comparativa que os Ministérios da Cultura passam ao ano de 7 de novembro de orçamento com toda a equipe do Ministério. Então, a gente está falando aqui que o ano passado foi o fim do filme. Então, o que o Ministério fez você pensar que a equipe do Ministério passa a ser de tudo, dá para ver a dimensão e a gente precisa até a terra do tempo e o que a gente mais de tantas pessoas. Obrigado. Outra questão é a prestação de contas. Quando vocês são criteriosos para a prestação de contas, precisamos ter nota fiscal de tudo certinho, pode ser mais recibo. Ela sempre vem, esse menino. Rapaz, achei que não ia até ela hoje. Claro que tem. Deve ter muito gente com a mesma dúvida. O que a gente está contando, e isso também foi ajuste da edição anterior. Na edição anterior não tinha prestação de contas declarada no processo de instituição. Agora, a gente já declara sim haverá prestação de contas. O que a gente recomenda? É uma relação de parceria. Então, a gente vai estar com você em todas as etapas de realização e vai ter um acompanhamento mesmo. Isso aqui foi realizado, deu conta, beleza. A gente recomenda. É uma recomendação que eu acho que qualquer pessoa, ainda mais na realidade que a gente vive, a sociedade contemporânea, ela cobra transparência. A gente quer estar muito transparente com quem está selecionado e com quem não está. Então, a gente recomenda sim que você tenha um controle e cuide bem das suas notas, das suas relações com outros parceiros que o teu projeto tenha. E isso pode ser pedido em algum momento. A gente não faz uma prestação de contas dolorosa, você não vai sofrer por isso, porque a gente vai estar junto nessa trajetória, mas existe sim uma prestação de contas. A gente pede sim esse compromisso entre nós, parceiros, e com a sociedade. Acho que é dever da gente. Tem a história desse mundo real, um pouco na linha do que eu falei antes da caminhada. Eu estive em Roraima, a gente está fazendo essa conversa por todas as capitais. Eu estive em Roraima a semana retrasada. Aí a pessoa pergunta assim, puxa, mas como é que eu vou prestar conta se no meu projeto, por exemplo, eu vou ter que pegar um barco e depois um outro barco, outro barco, e o dono do barco não vai ter a nota fiscal. E eu respondi para ele, olha, eu acabei de voltar, eu fui do Amapá para Belém, depois Manaus, depois Boa Vista. Eu acabei de vir de Macapá, e quando eu fui almoçar, e eu também presto conta das minhas viagens aqui, quando eu fui almoçar, no final do almoço, quando eu pedi a nota, naquele restaurante não tinha nota. No fundo, é o que eu respondi para o cara que me perguntou do barco. Eu pedi para ele, mas você tem algum papel para me dar? Ele me deu um papel, o pedido da mesa, com carimbo e uma assinatura dele. Essa era a realidade daquele lugar. Evidentemente, se eu, ou algum selecionado, eu, compro um laptop e dou um papel, porque o cara não tinha nota, não é o restaurante de Macapá. Então, essa relação, eu acho que é, quando o mundo é real, é o barqueiro lá, ou é uma questão que é pontual, que você enxerga o mundo real, tudo bem. Então, acho que essas questões são balanceadas. A gente vai estar junto. Então, se você fala, se o seu projeto, por exemplo, tiver essa questão do barco, por exemplo, num local que seja muito distante, que não tenha, a gente vai dar um jeito de que aconteça. Não vamos limar o barco porque não tem a nota. Mas, o contrário não acontece se for, por exemplo, um laptop. Só para complementar isso, até porque a gente continua muito, como eu falei, apostando nesse formato de pergunta e resposta para não complicar o juízo das pessoas, mas, para esta edição, a gente achou importante já deixar declarado aqui, que é um pouco isso que você perguntasse. As relações que quem passar a ser contemplado terá com a gente. Então, já tem algumas coisas declaradas e aqui tem prestação de contas também. Então, vocês, quem continuar com dúvida, quiser saber um pouquinho mais, aqui tem, está vendo? A gente vai falar de relatórios ou de parceria nesse momento. Onde é que eu tenho, vou chamar o nome, pontos de controle, onde é que eu posso ir lá no teu projeto, ver se ele está sendo realizado ou, enfim, você vem aqui, enfim. Vai ser, cada projeto tem uma característica. A gente teve, está com 101 relacionamentos e tem variações entre eles. A gente respeita a especificidade de cada projeto. Até porque tem alguns que a gente, é isso que eu falei lá em alguma pergunta, alguns a gente absorve parte da execução dentro da estrutura do Itaú Cultural. E aí não tem nem como você prestar conta do que eu faço, esse menino é o que presto. Então, é isso, é por aí. A gente respeita a singularidade de cada projeto, mas tem sim um compromisso com prestação de contas, com declaração de compromissos. Isso é importante para a gente. Agora eu estou vendo um monte de limão. Aqui, eu. Boa noite. Meu nome é Gabriel e eu faço parte de uma comissão de estudantes que a gente está organizando o nono encontro regional de estudantes de design de São Paulo, do ano que vem. E eu queria saber, em relação ao projeto do Edital, se vocês contemplam projetos estudantis, algo dessa linha, também voltado para a área cultural e artística. E uma outra pergunta é em relação a, por exemplo, nesse tempo de espera do resultado, se de repente aparecem outros parceiros. Como vocês veem de trabalhar em conjunto com outras parcerias? Como que funciona esse tipo de situação? Então, o fato de ser estudante, para a gente, de uma maneira mais fria, é um projeto por CPF e um projeto por CNPJ. Então, seja bem-vindo estudante, aposentado, não tem problema nenhum. não tem recorte nesse sentido. Com relação a possíveis parceiros que você venha a ter depois, a gente, a hora que, eventualmente, você se inscreveu e não apontou que você tem uma parceria. No decorrer desses meses que se passam, você arrumou um parceiro e, de repente, a gente vai ter que entender, compreender isso e, de repente, construir isso em cima dessa realidade que vai se apresentar. Então, o que não pode ter, evidentemente, é uma restrição do seu parceiro conosco. Se ele fala assim, olha, tudo bem, eu trabalho com o Teatro Cultural, mas eu não quero que eles apareçam em nada. Aí não vai dar para a gente fazer nada. A gente não vai ter nenhum problema. Vai ter que analisar caso a caso. Eu não posso dar uma resposta geral. Nós vamos ter que sentar com você, especificamente. E teve alguns projetos contemplados da área estudantil? Alguém de quem realizou o projeto também estava algo desse âmbito? Tem pessoas que estavam estudando ainda na universidade, mas o projeto não tinha conexão especificamente com a universidade. Isso aconteceu. Foco acadêmico, digamos assim. Tem alguns projetos bem de pesquisa acadêmica. Isso tem também. É muito amplo mesmo. O importante é isso, é que o foco seja claramente em arte e cultura brasileiras. Então, um trabalho de design que vai estudar lá tendências na Áustria não vai caber. Mas é uma questão que trata daqui ou que trata dessas pontes de conhecimento com a arte e cultura brasileira. Está valendo. Entendi. Obrigado. Agora, universidades públicas, órgãos públicos não participam. Isso acho que é bacana dizer. É que, na verdade, é uma comissão composta de vários estudantes. Não, sem problema. Venham, podem vir. Obrigado. Tinha um monte no meio aqui. Eu acho que ele está há bastante tempo. Gente, tem uma pessoa aqui também. Desculpa, gente. Vocês estão atrás. Eu só queria priorizá-lo porque faz um tempão que ele levantou a mão. Vai lá. Desculpa, porque é a luz. Às vezes eu não enxergo vocês mesmo. Já está? Bom, depois você volta para mim. Cadê? Onde? Vai aqui ou lá? Rapidinho. Na sequência vai para você. Já estou de olho. Não, tem ali. Deixa aí. O que é que espera? O que é que vai para lá? Não, é porque ele estava bastante... Sou. É. Vai lá. Meu nome é Chaça. Eu sou mineiro, igual a comadre ali, mas venho de Santa Catarina, passando por aqui. O seguinte, até todo mundo falou em orçamento para caramba aqui. E a minha intenção é escrever. E foi legal, logo de princípio, mostrar o rapaz ali, compositor, que eu até anotei aqui a ideia, o lance dele, o tempo de criação. Ele não vai apresentar um... Quer dizer, ele vai desenvolver, ele precisa de um período que ele possa se dedicar a isso que ele precisa. É um custeio, algo assim, para que ele possa se dedicar por um período a compor. No meu caso, é para escrever. Então, eu escrevi uma... Onde eu moro lá, em Florianópolis, para... Uma área municipal, para elaborar um roteiro. Aí me pediram um orçamento. Como é que eu vou orçar a elaboração de um roteiro? Eu almoço, janto, sento, escrevo, almoço, janto, durmo, tomo café. Então, entende? Já tem um computador. Aí me disseram coisas assim, não, aí eu comecei. Bom, colega, vou comprar um notebook, vou pagar uma revisora e tal. Mas, entende, eu quero escrever. O trabalho de revisora até depois dele escrito. A gente teve várias propostas de criação, criação, mas esses proponentes colocaram, sim, um valor para esse processo. Quer dizer, o Hugo Lins, e acho que o mesmo acontece com você, é para que ele pare para fazer um processo de criação, provavelmente, naquele mês, ele vai ter que fazer menos quatro shows. Ele tem uma noção, ele colocou um valor. É o seu valor que a gente vai considerar. Tudo bem, pôr um valor. Como é que eu especifico? Como é que eu presto conta desse valor? Olha, eu gastei um almoço, ontem eu só jantei e tal. Como é que eu especifico na hora de prestar a conta? Olha só, na hora que você está... Estou fazendo de maneira brincadeira, mas porque realmente eu fiquei... Entendi. Na hora que você está compondo o seu orçamento, você vai dizer quanto você imagina que é necessário para que você possa se dedicar a esse projeto. É um valor que você vai colocar e a especificidade é essa. Tempo de criação, pará, parará, de X dias, valor X. É só esse valor, você realmente não precisa botar assessoria de imprensa. É nada disso, é material gráfico. Então, tá, vamos... É só isso. Agora, na prestação de contas, também é o que eu falei, é caso a caso, é projeto a projeto. O Hugo Lins, aquele mocinho, o que ele se comprometeu, foi dele que surgiu isso, não foi do Itacutral. Ele disse, olha, eu quero me comprometer a fazer duas músicas por mês. Ele fez essas entregas de duas músicas por mês, que era o que era importante para ele, para compor esse universo de ideias. Então, é isso, vai depender da pessoa. Ele não precisava, ele não me mandava o vídeo dele lá no momento. Não, mas... Não precisa. Eu digo assim, para justificar a aplicação, eu posso apresentar a proposta assim, em seis meses eu termino. Você vai ter um compromisso, a gente vai firmar um contrato e você vai dizer que o compromisso é esse. Isso, em seis meses eu termino. O meu custo, em seis meses, entre feijão, arroz e tal coisa, é lá, três, quatro, cinco mil por mês. É isso. Isso. É simples assim. É isso. E a minha verificação vai ser nessa relação de parceria. Afinal, se é um projeto que você vai entregar, eu vou ver. Se é uma ideia, vai ser a ideia. Isso. E a outra coisa é, eu tenho uma ideia, eu posso apresentar no projeto, a minha intenção é, eu tenho uma história que eu quero desenvolver, que parte de um poema, eu quero desenvolver um roteiro e um romance em cima do poema, porque ele é uma questão, uma proposta épica e tal. Eu posso, no projeto, apresentar isto. Não precisa ser só roteiro ou só livro. Não, o projeto é como ele quer ser mesmo. Isso. Então está certo. O projeto naturalmente, como ele é, se apresenta como ele é. Então está ok. Muito obrigada. Vou procurar um restaurante. A gente vai voltar com ela que estava com o microfone e depois segue a sequência. Está bom. Mas ela também está. Oi, boa noite. Meu nome é Ana. Eu faço parte de uma companhia de teatro. E, assim, eu queria saber do Itaú. O nosso projeto, eu considero que é um projeto bastante ambicioso, porque ele abrange as três áreas que o Itaú está propondo, criação e desenvolvimento, documentação e pesquisa. Então a gente tem um certo receio de separar dentro do projeto essas áreas, porque, claro, a gente quer que o projeto seja patrocinado como um todo. E, é claro, por ele ter nascido originalmente, até antes de a gente conhecer o projeto Rumos, a gente achou, nossa, encaixa perfeito, porque tem toda essa maleabilidade de apresentação do projeto. Mas a minha curiosidade é o seguinte, como que o Itaú encara esses projetos que realmente são maiores, que precisam de mais dinheiro? Porque eu percebi que é um perfil do Itaú investir desde o pequenininho lá, da pessoa que só vai viajar com a bicicleta dela e vai correr o mundo. Mas a gente não falou dos grandes projetos. Então, assim, eu estou entrando na área de teatro agora também, mas eu já fui da parte de cinema. Então, eu sei que, por exemplo, se você fazer um filme, você vai pedir um milhão de reais para fazer um filme de baixo orçamento. Então, qual que é o teto que o Itaú, qual foi o maior valor que o Itaú já investiu em um projeto para a gente ter como base também? Uma segunda... É, questão do tamanho do projeto de... Não, mas aí é abrangência. Eu acho que o dinheiro já diz até onde você pode ir também, com o projeto. Então, a primeira pergunta, qual é o teto que o Itaú já investiu em um projeto? E se tem alguma diferenciação? Por exemplo, vamos pegar todos os projetos aqui de teatro. Tem os projetos que são pequenininhos, os projetos que são médios e os projetos que são grandes. A gente vai pegar um pouquinho de cada um, ou vamos analisar os projetos que são maiores orçamentariamente, em separado, como que é a visão do Itaú, nesse sentido de investir nos projetos maiores. Uma outra coisa que eu... A segunda pergunta, que eu percebi também a... A configuração da comissão, eu percebi que é uma configuração bastante abrangente, que fala de tecnologia, literatura, teatro, cinema, artes visuais, exposições, enfim. Está tudo muito misturado e eu acredito... Eu queria perguntar um pouco da questão da inovação. Como que o Itaú encara a palavra inovação? Porque tem gente que já trabalha com essa palavra de uma maneira bem técnica. A inovação significa isso, isso e isso. Ou inovação pode vir da própria ineditismo do projeto. Uma coisa que é, no caso nosso, a gente quer fazer uma coisa que nunca foi feita, apesar de trabalhar com uma coisa clássica. É uma coisa que já deveria ter sido feita, para resumir. Então, como que o Itaú encara essa questão da inovação? Se é uma coisa técnica ou se é um critério de avaliação próprio de cada uma das pessoas da comissão? E a terceira pergunta... E a terceira é só se vai ter, numa segunda fase, se vai ter uma defesa oral do projeto, um pitching. Por exemplo, se vai ter esse pitching ou se vocês vão selecionar e vão tentar mexer no projeto ou não. Vamos fazer um jogrel, vou começando, tu vai. Eu vou te falar da experiência anterior. O teto era o que tinha de teto, era R$ 400 mil. Na edição passada, em 2013, que a gente tinha um teto declarado. Para esta edição, a gente não tem um teto declarado. E vou explicar por quê. Porque é lógico que isso não aconteceu com todos os projetos, mas, com boa parte, a régua ia para os R$ 400 mil mesmo, quando a gente percebia... Por isso que eu falo do orçamento ser condizente com a tua proposta. Não condizia. A gente forçou uma barra, no final das contas. Então, a gente não quer forçar nem esta barra. A gente quer que venham orçamentos que dialoguem verdadeiramente com essa concepção. Isso, para a gente, é fundamental. Agora, é lógico, reforço, a gente tem a linha de corte dos R$ 15 milhões. A gente é superaberto para todos os projetos mesmo, pequenos e grandes. De fato, os que a gente teve maior linha de investimento é a audiovisual, é a linguagem que tem custos elevados de produção, de desenvolvimento. Todas as etapas são caras, a gente entende isso. Mas nada impede que um projeto de literatura tenha essa dimensão também. Como um projeto de game, a gente sabe que custa caro. Então, é isso. É de acordo com o projeto. Tem que estar verdadeiro com aquele projeto. Eu acho que essa é a grande questão. É isso que interessa a gente. Porque é uma relação de parceria. Ela tem que ser, de fato, comprometida com o que está se colocando. Acho que essa é a grande questão. Acho que essa questão, quando você fala do que o Itaú espera, no fundo, a gente tem que voltar com a afirmação que a comissão é soberana. Então, nesse momento, o Itaú não espera. O Itaú acata a decisão da comissão. Então, nesse sentido, a gente vai enviesar a coisa para o que o Itaú espera. De certa maneira, o Itaú Cultural, quando formou a comissão e estabeleceu o formato do projeto, já disse o que ele espera. Tipo assim, não sei o que esperar. Então, acho que essa é uma questão importante para a gente pensar. Outra questão que acho que é importante, que a minha falou, e que não é o seu caso, vou fazer uma caricatura um pouco para a gente também ampliar a conversa, é que, nos 400 mil, por exemplo, quando a comissão olha, a gente percebe quando o projeto realmente custa e quando ele está cheio de penduricário para custar os 400 mil. O projeto custa 80 e o cara faz custar 400. No fundo, você percebe na hora, não tem como. Então, acho que esse formato do edital, em que a gente, por exemplo, não estabelece qual é o modelo de orçamento, de planilha, não tem isso. Nas caminhadas, muitas pessoas perguntam mas vocês não vão dar nem o modelo de planilha? Quais os itens da planilha que a gente possa forçar? A gente também devolve a pergunta. Olha, cada projeto é um projeto. Se você não souber quais são os itens que compõem o seu projeto, aí está difícil da gente caminhar. Então, eu vou formatar o seu projeto e vou dizer, olha, o seu projeto deve ter uma camisa xadreza, uma camisa verde e uma calça preta. Então, acho que essas questões, quando a gente também não estabelece a relação e nenhuma exigência de contrapartida social em nenhum projeto, então, se o projeto vai escrever um roteiro, não vai ter contrapartida social, olha, ele vai fazer oficina, não tem naturalmente no projeto dele. No seu pode ter naturalmente. Então, se naturalmente existir, ótimo. Se naturalmente não existir, não force para que exista. Não vai contar ponto a mais. Não vai se diferenciar do outro. Então, acho que a gente também percebeu um pouco como o pensamento cultural como um todo está formatado. Porque na hora que você tira, olha, não tem a porta de entrada, não tem o modelo de orçamento, não tem a contrapartida social, não tem. O que tem é o que você tem na cabeça. Tem gente que desaba. Porque, no fundo, é assim, espera aí, então eu posso tudo, pode. Mas aí as perguntas eram muito na edição, na caminhada passada e ainda nessa caminhada. Ah, então vocês estão falando que pode tudo? Pode. Não quer dizer que tudo entra. Mas pode tudo. Novamente, a gente chega no começo da nossa conversa de que a gente percebeu que o que tem na cabeça das pessoas é muito mais interessante do que a gente poderia propor. Então, a gente fica aguardando. Agora, essa relação do quanto custa era um pouco assim. A gente percebeu, a gente estabeleceu o teto de R$ 400, muitos projetos vieram custando R$ 390, R$ 350, de uma maneira ok. Mas muitos eram assim, o cara inventou uma maneira de custar R$ 400. Outra, complementando a sua pergunta, você perguntou duas coisas que eu acho importante contar, de inovação e da questão do pitching. Não existe esse momento do pitching. Acho que não seria um processo tão idôneo se a gente desse a oportunidade só de alguns fazerem uma defesa. Então, o que a gente diz é que a defesa acontece na inscrição. Tem um campo lá que é defenda seu projeto, você pode fazer isso por texto, mas você pode anexar 200 vídeos, se você quiser. Como você acha que defende melhor o seu projeto? É com imagem? É com som? Então, é isso. A gente está dando essa abertura justamente para que essa defesa possa acontecer de uma forma diferente. Não necessariamente... Pitching é uma defesa muito comum em audiovisual, que você faz uma defesa ao vivo ou do teu roteiro, da tua ideia. É mais do que uma justificativa, porque é quase uma apresentação mesmo, que você faz tete a tete. Acho que a galera do audiovisual pode me corrigir, mas é mais ou menos isso. A minha dúvida é um pouco no seguinte, como eu sei que é um projeto que vai fugir um pouco dos padrões, vai acabar indo para esse teto mesmo? E o Itaú dá esse prazo de você fazer o projeto em 36 meses? Então, a minha dúvida é o seguinte, como eu quero formatar um projeto que é um piloto, para que, num segundo momento, ele se sustente sozinho, eu tenho uma dúvida de pleitear, então, um valor teto para utilizar durante os três anos, ou eu pedir de uma vez um valor que vai bancar um ano do projeto. Entende? Essa divisão é que é de quando você trabalha com orçamento maior... Essa decisão é 100% sua, ela não é dessa comissão, entende? É isso, é o que você acha importante. Você quer garantir esses três anos, vai neles. Ou você quer fazer uma experiência piloto. É uma decisão sua. A ideia é tua, é você que vai executar. Então, o importante é que você seja fiel a ela. Mas o Itaú, no caso, tem autonomia também de falar, não, olha, eu vou investir só na sua área de criação e desenvolvimento. Exatamente, na Itaú, é a comissão de seleção. A comissão representante. Mas é isso. Sim, a comissão, ela vai dizer para você, se ela achar que você está num processo já final, ela vai te dar um feedback e tal. Mas é só, se você já estiver ali na etapa final. Então, coloque o que você acredita. Quando você pergunta de inovação, inovação, eu acho que para cada ser humano tem um conceito na cabeça. Enfim, não tem um termo técnico. A gente colocou esses três itens como os itens que norteiam esse processo de seleção. Agora, você vai me perguntar, o meu projeto precisa ter as três características? Não. Tem projeto que ele aprofunda muito mais na questão de singularidade, que é onde está esse mundo da inovação. Tem uns que são muito mais relevantes para a história, para a sociedade, ou alguns que são muito mais consistentes. Isso teve variações. Tem alguns projetos que eles perpassam por tudo isso, sim. E isso eu acho que é o norte. Todo mundo aqui é da área cultural, artística, todo mundo sabe que esse norte é sempre do campo da subjetividade. A gente ainda não inventou uma conta de matemática para isso, o que eu acho muito bom. E vou tentar traduzir rapidamente o que a gente acha que pode estar nesse universo da singularidade. Não vou nem colocar inovação, porque eu acho que a inovação está cabendo nesse conceito maior para a gente, que é a singularidade. O projeto que a Nathalie falou lá no comecinho, do game que trata da questão indígena, é um grupo de jovens, acho que são dois jovens, o grupo de dois jovens, que eles propuseram o seguinte, a gente quer fazer um processo de imersão com o povo Kachinawa, da região do Rio Jordão, muito importante, eu tenho que dizer que é do Rio Jordão, porque ele me disse que tem vários outros. E o que eles queriam era isso, que fosse um processo de imersão, e que esse game fosse roteirizado, criado e desenhado pelo povo indígena. Para a gente, isso é uma baita singularidade. É uma baita singularidade. Estar nesse campo da tal da inovação é uma coisa que a gente nunca se deparou. E esse projeto, posso te falar com muita propriedade, porque eu o vi desde o comecinho, acho que foi uma unanimidade em toda a comissão. Acho que o fato de um projeto ser unânime em uma comissão de, naquela época, 19 pessoas, agora serão 22, é algo a ser considerado nesse campo do singular. Acho que é por aí. Deu para clarear? Deu sim. Obrigada. Aqui. Boa noite. Tudo bem, gente? Olá. Meu nome é Marco Lourenço, sou historiador. Estou trabalhando em um projeto sobre comunidades quilombolas. E aí, uma questão que a gente debate muito internamente é sobre contrapartidas para as comunidades. Porque, embora a gente tenha como objetivo desenvolver trabalhos artísticos, culturais, com as comunidades em si, reconhecimentos, enfim, para não estender demais, a gente se preocupa muito em, como todo edital, é você devolver para aquela comunidade aquilo que você, de certa forma, está pegando para si. A gente está lá de fora, entrando num território que não é nosso, querendo dar visibilidade para os caras. É lógico, a nossa intenção é a melhor, é possível, mas a gente se preocupa basicamente também em que os formatos de retribuição social que a gente pode dar para essa comunidade, as comunidades em questão que a gente está. Eu queria saber de vocês que tipo de direção que não seria aceitável, por exemplo, para o Itaú. Porque eu vejo em muitos editais alguns encaixes, ou a galera montando uns projetos, que acaba virando uma coisa que eu particularmente acho muito ruim, que é uma relação de, sabe, trocar espelhinho com o cara, ser o homem branco chegando no lugar, e estabelece uma relação meio eu te dou isso para me dar aquilo, e quem sai muito bonito na fita é só o pesquisador, o cara que está produzindo o conteúdo, o cara fica esquecido lá depois, nos anos posteriores. A gente vai estar olhando como a gente vai estar próximo. A gente teve caso de projeto que foi selecionado, evidentemente que eu não vou citar o nome, que era para ser desenvolvido dentro de uma comunidade, e a comunidade foi completamente reativa ao projeto. quando soube da seleção. A gente não prosseguiu. Então, nesse caso, alguém perguntou de carta de anuência, não precisa nem dar carta. Se a comunidade, em peso, diz que não quer isso aqui, a gente não foi consultado, isso não é bom para a gente, blá, 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 o projeto não se sustenta nem um segundo. Eu acho que, quando você vai falar nessa inserção do projeto dentro dessa comunidade, você, mais do que ninguém, por estar convivendo ali, vai saber o que é importante. No fundo, acho que você vai, mais do que saber o que é importante, você vai ouvir o que é importante. Na verdade, imagino que seja nessa linha. Então, novamente, é você quem vai nos dizer. Sim. Só por curiosidade, nesse caso, o projeto, o acordo com o projeto contemplado foi rescindido? Não chegou até acordo. Ele se mostrou inviável. A pessoa não ia conseguir realizá-lo com a comunidade. E aí, o projeto foi limado. Caiu. Isso faz parte da viabilidade. Isso é bacana e complementa um pouco as perguntas da carta de anuência. A gente não pede a carta de anuência, mas o proponente tem que estar comprometido com o que ele está se colocando a fazer. Quer trabalhar com a comunidade, conversa com ela antes, cheque a disponibilidade, cheque se é do interesse da comunidade, porque acho que é isso também. A gente quer trabalhar com as comunidades, mas elas têm que querer trabalhar com a gente. Acho que isso é bastante importante. Prometo, só para concluir, se tivesse uma régua, como uma régua de nível, e em uma ponta tem a produção, a inovação é a característica de estética, valor cultural, e, na outra ponta, contribuição social, para que lado o rumo está caminhando? O rumo caminha na produção cultural, na cultura. Se essa contrapartida social estiver inserida dentro de uma questão da produção cultural, ele não é um projeto com viés social. A gente parte, o DNA do projeto é a cultura. Obrigado, gente. Boa noite. doutora Cinzângelo, a voz do sertão. Oh, meu senhor, como você vai? Olha, eu ia fazer uma pergunta só, mas eu ouvi uma frase aqui, muito bonita, e eu tomei coragem, estou tomando coragem, para fazer a pergunta. A frase foi O medo é assassino da alma, é isso? Isso. Bela frase. Então, vou começar por aí. Segundo esse meu amigo, é uma referência muito forte, é do filme Duna. Que bom, que bom dar o nome ao autor da frase, porque a doutora Dilma não deu autoria a uma frase que eu fiz, ainda no governo do outro lá, que é A cultura popular é a identidade de um povo. Aí, no discurso dela, no primeiro governo, ela botou A cultura popular é a alma de um povo. Bora, bolas. Porque não deixou a frase correta, não é? Bom, a frase é minha. Eu deixei em Paris um documentário em andamento já faz algum tempo. Eu perdi a luz de meus olhos há pouco tempo. Mas eu deixei lá um projeto encaminhado já com algumas tomadas e tal. É um documentário a respeito de um grande personagem brasileiro nascido lá em Pernambuco. E esse documentário naturalmente não terminou, está parado. E quem começou é uma equipe, é uma empresa, é a Laterite, que fez um filme baseado num livro meu também, chamado A Presença dos Cordalistas e Cantadores Repentistas em São Paulo. E eles transformaram isso, ou se inspiraram no livro, para fazer Saudade do Futuro. É um filme muito premiado na Europa, no Estado e tal coisa. E deixamos isso lá parado. A pergunta é rumos é a ideia geral. A frase me fez, essa frase bonita me fez fazer essa pergunta que eu não ia fazer. Essa é, a pergunta é, o Itaú, alguma coisa dentro de rumos, possibilitaria o término desse documentário, por exemplo, eu não sei quanto, não sei, mas a ideia é essa, de um personagem brasileiro que já partiu e foi para lá, um cara muito importante, um dos pilares da nossa música popular, é Luiz Gonzaga, o Rei do Baião. A gente não tem nenhuma restrição com projetos em andamento. Nesse caso, por exemplo, um projeto que começou e por algum motivo parou e você quer retomar para finalizar, o que você tem que fazer é descrever esse processo. Foi feito isso, isso e aquilo, estamos no estágio X, e falta a edição, isso, aquilo, aquilo outro, não sei. Mas não tem restrição, não precisa ser que começa e acaba no Rumos. Tá bom, então o Rumos parte para fora também, não é que bom, é a busca da memória brasileira por outros caminhos, é uma coisa até bem recente, um pessoal lá de Japão veio aqui, leu um texto que eu escrevi em um dos meus livros que era sobre uma cantora que gravou uma música em 1958 em japonês do Gonzaga, uma cantora completamente desconhecida por todos os brasileiros, e aí alguém leu isso lá no Japão e o pessoal veio aqui me procurar para saber se eu tinha mais informações a respeito dela, coisa muito curiosa. Então, é como se fosse um retorno do Brasil para fora, de fora eu para cá também, mas a pergunta principal é o seguinte, eu gostaria de fazer uma instalação, em 2012 o Sesc nos deu 350 metros quadrados para contar a história de São Paulo através da música, foi uma instalação muito bonita, e eu tenho dois projetos nesse sentido, o Itaú, aqui caberia talvez, e se aqui não cabe, se aqui não pode, como isso poderia ser viabilizado com a chancela do Itaú Cultural? Então, no fundo você tem que escrever o projeto dessa instalação, dessa exposição, dentro desse projeto, o interessante é que você conceba na sua plenitude, tipo, o lugar que você vai fazer, ou então, pelo menos prevendo quanto você vai gastar na montagem disso, enfim, todos os itens que acompanham o projeto, não necessariamente ele tem que ser feito aqui no Itaú Cultural para uma exposição, essa exposição pode ser feita na Paraíba, em Pernambuco, no Acre, onde você achar que deve ser feita. Novamente, você não precisa colocar carta de anuência do lugar que você fará, mas você tem que dizer que é uma exposição, que tem essas características determinadas, e que vai ter que ser num espaço com uma certa dimensão dentro de você, gostaria que fosse num lugar tal que você já conversou. Eu acho que é um pouco isso, não tem... Os projetos, como uma exposição, apesar de a gente ter uma grande tradição aqui no Itaú Cultural, eles não precisam ser feitos aqui. No fundo, o nosso agendamento de exposição já está em 2017, 2018. Então, aqui, na verdade, é inviável fazer, de uma certa maneira. Então, é interessante que as pessoas não inscrevam os projetos considerando que eles vão ser executados exatamente aqui no Itaú Cultural. É interessante, nesse caso, é que ele seja executado. E aí a gente pode ter... Evidentemente, você fala, seria muito interessante, você citou Pernambuco, que fosse em Pernambuco. Se não for em um lugar ali, sei lá, nem é pernambucano, conhece muito mais Recife que eu, mas, se não for em um lugar, vai ser no outro, vai ser... Isso vai ser uma questão posterior, digamos assim. Mas, o que você tem que fazer é descrever item por item e defender o projeto, o que é que ele tem, etc., para a gente poder avaliar com precisão. Obrigado. Obrigada, Tom. Mais alguém? Eu já não estou... Eu já não estou... Eu já não estou... Isso. A seleção. Então, posso falar? Tudo bem. Tudo bem. Boa noite. Boa noite. Eu sou Gisela, da Passagem Produções, da Borandá Produções. Duas perguntas bem objetivas também. A primeira, uma que eu sempre tive dificuldade no edital do Rumos, que é a questão, como sendo selecionado o projeto, como é feito o repasse de numerário. Nesse edital, eu achei um pouco mais claro e eu queria só confirmar. Quer dizer, o repasse é sempre feito ao proponente. Então, se eu sou uma empresa, vamos dizer, eu montei um orçamento, a pergunta é mais no sentido de quantificar a carga tributária envolvida, etc., porque isso tem um custo. Ou se isso é assim, a gente combina uma parte, é repassada, a outra, o Itaú paga direto. Essa é uma pergunta. Quer dizer, eu montei um orçamento, deu 500 mil reais, vai ser montado um cronograma de desembolso disso? Essa é a primeira pergunta. E a segunda é só para esclarecer a questão que vocês disseram de não ter continuidade. Então, obviamente, eu vou propor um projeto na área de música, vamos dizer, não sei se seria encarado como continuidade, de fazer uma circulação de um trabalho X numa região, no segundo semestre de 2016, e numa outra região, no primeiro semestre de 2017. é o mesmo projeto, mas são duas execuções diferentes, os concursos diferentes. Isso é considerado continuidade ou não? Ou isso é uma ideia com um conceito único? Na avaliação da comissão, esse projeto, ou vale mais a pena propor só um? No fundo, isso para mim configura uma turnê. Uma turnê que começa num semestre e acaba no outro semestre. não consideraria uma ruptura. Não há separação. Mas, a princípio, novamente, a gente está falando sobre uma certa abstração aqui, porque não sei o que você vai apresentar. Quanto ao desembolso, na verdade, como cada projeto é um projeto, a gente vai sentar e vai estabelecer o como. Teve um projeto da Virginia Rosa, da Virginia Rodrigues. Eu falo dele porque eu acompanhei também bastante de perto. a gente estabeleceu quatro desembolsos. E a gente pactuou alguns pontos de controle, assim como a Janaína Fellini, que era uma outra cantora de Curitiba que também foi selecionada. Na assinatura do contrato foi X%, não me lembro exatamente. Depois, na pré-gravação, definição de repertório, concepção dos arranjos, não sei o que foi mais uma parte, a gente viu isso, aí depois veio a pré-mix, não sei o que, até que finalizou. Então, dependendo do projeto, no fundo, a gente vai ter que pactuar qual é a necessidade e a viabilidade também para a gente estabelecer os pontos de controle, etc. Por que a gente fala tanto em pontos de controle? Porque, evidentemente, o projeto de uma turnê, de uma gravação, etc. Se o ponto 1, que foi pactuado, não foi cumprido, não dá para ir para o desembolso do ponto 2, porque o ponto 1 existiu. Isso está entendido, Natália. A minha questão é mais... A minha pergunta objetiva mais a questão da formulação do orçamento, que ele precisa ser detalhado e o mais exato possível. Então, a minha dúvida é na questão de como quantificar. Porque, por exemplo, a minha empresa é optante do simples, vamos dizer, se vai tudo ser repassado para mim, eu tenho que considerar um imposto X lá, entendeu? Você vai ter que considerar seus impostos normalmente. Pois é, dessa forma, então, considerando, basicamente, a priori, que todo repasse vai ser feito para o proponente. A execução vai ser de quem propôs. Então, como a Aninha falou de um outro projeto, por exemplo, pode ser, não estou afirmando, mas pode ser que, dentro do seu projeto, de repente, tenha uma assessoria de imprensa que a gente fale assim, olha, a gente aqui, a gente vai conseguir fazer essa assessoria e vai... Então, assim, esse não vai ser um repasse para você. A gente tem uma infraestrutura que alguns tipos de... execução, serviço ou... A gente pode absorver internamente. Então, a gente tira da linha do seu orçamento e a gente executa diretamente. Isso é pactuado, não é imposto. Mas, no momento de elaboração, só complementando, no momento de elaboração é importante você considerar como se você fosse executá-lo integralmente, pagando seus impostos integralmente. Se a gente conseguir mexer nesse orçamento de modo que a gente executa parte dele, isso vai ser a negociação na hora de estabelecer o contrato. E aí, sim, a gente reestabelece esses valores se for necessário. Mas é por isso que a gente fica muito reforçando o que é caso a caso. Vai depender muito. Vai ter uns que a gente vai realizar integralmente com o proponente fazendo ele do começo ao fim. Então, considera. Considera normalmente. Está bom. Está bom? Se eu puder fazer só mais uma, eu não gostei de quem fez, mas eu vou fazer só mais uma. A questão de divulgação que você falou, por exemplo. É porque eu não olhei o formulário. desculpa, mas existe... A gente tem que propor alguma coisa de divulgação? Você pode propor, se é necessário para o teu projeto. Por exemplo... Ou posso escrever lá que a divulgação pode ser conversada com o Itaú? Não, isso não. Eu tenho que definir. Eu tenho que definir e eu vou fazer. Se é importante para você ter uma fase de divulgação, tem que estar no teu projeto. Tem projetos que não vão ter essa etapa, que é o caso dele, por exemplo. É um processo de criação. Não tem por que ter essa etapa. Obrigada. Está bom. Oi. Tem uma coisa que eu sempre acho difícil, que é o seguinte. Num orçamento que tem uma série de itens, de custos, gastos, como colocar o próprio cachê? Como calcular e como isso entra? No fundo, aí é uma questão do... Não posso estabelecer isso para você, mas é a mesma questão dele ali. De repente, sempre fazendo caricaturas. O projeto custa, como um todo, R$ 150 mil para fazer... Sei lá. O teu cachê é R$ 140. Tem uma coisa estranha. Estou fazendo caricaturas mesmo. Então, acho que você estabelece, na verdade. A gente tem noção, por exemplo, eu estou aqui no Itaú Cultural já há bastante tempo como gerente de música, mas eu sou músico e tenho um monte de amigo músico. Se eu for, estou ensaiando com um grupo que a gente vai fazer alguma coisa por aí. Eu tenho uma noção de quanto eu vou pedir de cachê, como é que está, etc. No fundo, é um parâmetro que a gente vai construindo. O que eu acho que a gente não pode ter é esse exagero de explodir o Neo e também não pode ter o pudor de não se colocar como profissional dentro da história. Eu acho que, dentro dos parâmetros que você vai estar fazendo no seu projeto, você vai contratar ele, ele, ela, enfim, que vão estar desenvolvendo com você, vocês vão ter um nível de remuneração para isso. Ou cachê, ou serviço, sei lá. Então, acho que você vai ter que chegar. Por isso que, o que é interessante no edital, na plataforma, é que ela está aberta até 6 de novembro. Então, se você entrar na plataforma hoje para se inscrever, ele não finaliza. Você vai poder editar até os dias 6 de novembro. Isso permite que você comece a fazer o seu projeto e construir ele no texto. Isso aqui não está bom, vou mudar, vou entrar lá amanhã cedo, vou mudar de novo, depois de amanhã, no domingo. E que você consiga, putz, esse cachê eu estou com dúvida. Você pode conversar com ele, com ela, enfim, ter um parâmetro de avaliação interna para isso. Então, acho que é uma caminhada mesmo, acho que você vai ter que gastar um fosfato. Eu tenho uma pergunta. Onde? Aqui. Vocês descrevem no site três critérios ou três nortes para avaliação. Você disse também que você não acredita em conta. Pelo que eu entendi, esses critérios não têm peso fixado de antemão. E você também disse que não acredita em conta, acho que também ninguém acredita, mas, por outro lado, parece que ajuda ter algum sistema de pontuação quando tem 15 mil projetos. Aí a minha pergunta é se tem um sistema de pontuação, como ele vai funcionar, digamos, se você pode escrever como vai funcionar o sistema de pontuação e se a gente vai poder ter acesso a ele depois. Você falou em transparência. Vou te contar como ele está projetado para funcionar e vou te dizer que, neste momento, a gente não prevê ainda essa publicação, enfim, de feedback ou coisa parecida. O que a gente está projetando? Nesse momento dos 30 avaliadores já começa um sistema de ranking, a gente está trabalhando com notas de 1 a 5 e, para que a matemática não seja fora da curva, o que a gente está recomendando para esse grupo de 30 pessoas é uma nota 5, ela precisa de muita argumentação, concorda? Acho que todos nós gostaríamos de saber o que é um projeto 5. Então, é isso, é obrigatório para o avaliador justificar essa nota 5. E, nesta conversa com os avaliadores, eu estou falando avaliadores como entidades porque, nessa fase, a gente acha que é importante preservar a identidade dessas pessoas para garantir a idoneidade do processo. Então, vocês só vão saber quem são essas 30 lá para frente mesmo. E, eles mesmos, nas reuniões com a gente, eles falaram, não, a gente acha massa que vocês coloquem como obrigatoriedade a nota 5, mas a gente quer se comprometer também com a nota 1 de ter muita serenidade de como a gente dá uma nota 1, porque você está, de alguma forma, eliminando essa pessoa. Agora, é isso. É matemática um pouco, a gente acredita que as três leituras ajudam a dar uma primeira nota mais no campo da justiça. Isso vai montando um ranqueamento no sistema. O sistema, ele é super inteligente, ele monta um ranking e aí vai para a segunda etapa, que aí passa por um novo ranqueamento. Aí são aquelas 22 pessoas, eu sou péssima com números, vocês já perceberam, aquelas 22 pessoas fazem de novo uma leitura, cada uma individualmente, tem um novo ranqueamento e na fase final é um momento de imersão dessa comissão. A gente fica no processo profundo discutindo projeto a projeto daqueles ranqueados até o esgotamento das dúvidas e tudo mais. Então, é isso. É uma mistura de matemática com avaliações analíticas mesmo. Sim, mas só no... Me parece que no início vai ter mais matemática, digamos. No fim, você vai ter mais discussão. Com certeza. Nesse início, a ideia é que vocês vão escalonar... Esse cinco é o cinco do projeto ou é cinco que vai envolver, sei lá, vários quesitos e esses quesitos vão ser o cinco do projeto? Não, é uma cinco. É cinco do projeto, não é uma soma de vários critérios? Não, é uma cinco mesmo. Oi. Meio que eu acredito. Oi, eu. Boa noite. Eu sou a Samira Almeida e eu trabalho com livros aplicativos. São quatro coisas, mas são bem pontuais. Primeiro, eu queria saber se existe algum benefício ou algum demérito em usar o mapeamento internacional de literatura brasileira como parte do projeto e se usar, se isso deve estar descrito de alguma forma específica. Essa é a primeira coisa. Faço as quatro? Próximo? Tá. A segunda coisa tem um pouco a ver com o projeto dela, que era de teatro. Eu pensei em um projeto que eu vou desenrolar por três anos. Sendo grande, existe algum problema em ser por CPF e não por CNPJ? Não tem problema. Outra coisa é se o orçamento precisa de algum documento neste momento. Ou não, é só para... E, por fim, estou prevendo assessoria de imprensa e itinerância. Algum custo, como, por exemplo, produção da exposição no Macapá. Isso é absorvido por vocês ou isso deve estar previsto também no orçamento? Tudo, tudo deve estar previsto. E aí vocês abrem mão. Se vai ser absorvido, é uma decisão lá na Frentona. Então, é importante que você já tenha tudo desenhado no teu projeto. A primeira pergunta eu não entendi muito bem. Você entendeu? Do mapeamento... Quer que eu repita? Do mapeamento aqui? O feito aqui? Isso, que vocês já têm o mapeamento. Eu estava pensando em usar ele como uma das fontes de onde partir o projeto. Não é problema nenhum. Mas é indiferente ou isso precisa estar destacado no projeto? Não, de jeito nenhum. E aí você pode usar esse como tantos outros. É um entre tantos. É uma referência. Legal, obrigada. Gente, eu queria falar uma coisa. Vocês lembram que eu falei da sepsia dos projetos, né? Que os projetos são como são, que a estrada, não sei o quê. Nesse momento, eu vou no banheiro e já volto. Enquanto isso, o momento nossos comerciais... Um anjo me falou aqui que no Facebook tem dúvida desse material que está sendo transmitido. O vídeo vai ficar disponível no site do Itaú Cultural. Daqui a uma semana está no ar. E é isso para quem perdeu ou quem está na web vendo a gente e quer o detalhamento depois. O que eu faço agora? Eu vou responder umas perguntas enquanto isso, né? Se não pegar mal. Oi. Estou aqui. Estou aqui. É. Se você precisa realizar antes, aí não tem jeito. A gente só trabalha para o ano que vem mesmo, né? É um compromisso do programa. 2016, 2017, podendo... Oi. Aqui. Oi. Boa noite. Não sei. Tem duas pessoas. Sou eu? Ela, depois eu. Oi. Boa noite. Meu nome é Joyce. Eu trabalho com cinema. Eu já vou para você ali. Era lá? Posso ser eu? Estou confusa. Pode falar. Estou confusa. Aqui, além de não enxergar, entendeu? Estou vendo... Oi, aqui. Eu. Está me vendo? É Joyce, né? Isso. Diga, Joyce. Primeiro, queria saber se tem alguma dica sobre como preencher no site. Se tem alguma coisa primordial que vocês acham que é interessante estar falando para a gente. os arquivos. Por exemplo, se eu vou fazer um documentário sobre uma certa pessoa, eu posso, de repente, colocar um arquivo do YouTube que conte um pouquinho sobre essa pessoa, mesmo não sendo um vídeo meu, para ajudar? Sim, pode. Referência, né? Eu acho que talvez... Aí, nem sei se isso é uma recomendação. Se é só uma referência, talvez você declarar isso em algum momento. Segue em referências, né? Mas acho que a comissão vai perceber isso. Dica de preenchimento não há. Não há modelo de preenchimento. Cada projeto é um projeto. Acho que é isso. É você fazer aquilo que você mais acredita que traduz a tua ideia, né? Então, se você acha que um vídeo vai te ajudar, coloque esse vídeo no anexo, mas deixa claro lá no texto, tá? Sabe? A minha defesa é mais concreta no vídeo. Enfim, é como você se sente à vontade. A gente não teve aí somente selecionados que escrevem projetos com maestria. A gente teve projetos que a gente teve que matutar um pouquinho para entender o que estava ali também. Então, a gente entende essas diferenças e a gente acredita nessas diferenças. A gente não acredita em modelo mais, de verdade. Acho que o Rumo, para a gente, ele deu esse aprendizado. Né, Natália? Estou falando besteira. Minhas colegas ali. O aprendizado da gente foi isso, de acreditar no que cada um tinha a dizer do seu jeito. Acho que essa é a grande questão. Sobre as outras pessoas que vão participar junto do projeto, precisa ter algum termo de compromisso assinado? Alguma coisa assim para mandar como arquivo? Eu adoro, inclusive, no vídeo que o Zinho Trindade fala, ah, adorei esse negócio porque eu não tinha que entregar cinco vias de nada. Não tem mesmo. Não, a pessoa não tem que dizer que ela vai trabalhar com você. Se você quiser declarar quem é a tua equipe, ótimo. Tudo que você acha que, de novo, traduza com muita propriedade a tua ideia. Acho que essa é a questão. Tá. Última pergunta. Eu posso estar em dois projetos, sendo que um deles não como proponente? Sim, como participante? Pode. Tá bom. Obrigada. Boa noite. A minha dúvida é em relação à avaliação de vocês da capacidade de realização do proponente do projeto. Quer dizer, é importante a gente incluir algum tipo de currículo dentro do que é o projeto, etc. E também, no meu caso, eu quero propor um projeto de um documentário, mas essa não é a minha área de atuação. Então, não sei como que isso pesa também na avaliação de vocês. Olha, eu não vejo problema nenhum em nada do que você falou. De você não ter familiaridade com aquela técnica, não tem problema. Inclusive, os meninos do Paralelo 34, que eu sempre cito, eles são geógrafos. Não é, Fábio? Todos geógrafos, enfim, é isso. Fizeram um projeto que, numa primeira fase, é uma vivência que pode ser que vire o filme. Então, não tem problema nenhum. E, de novo, não tem esse modelo. essa coisa do currículo pode ter um peso bacana na avaliação? Pode, mas pode não ter também. O caso dos meninos do circo que eu contei. São dois jovens, eu não vou lembrar a idade, mas... 22 anos. 22 anos, né? 22? É isso. Não tem um currículo para anexar tão experiente assim. Acho que a questão é o foco desse programa é na proposta, no que você está colocando, se colocando para fazer. Acho que essa é a questão. obrigada. Boa noite. Aqui. Gente, desculpa, antes só... Acho que mais três perguntas, tem uma, duas, três, e a gente tem que caminhar para o final. Três? Ah, eu acho legal. Espera aí, então vamos rodar. Só vamos definir aqui para a gente... O bom é que Natália, ele disse assim, Aninha, não bagunça, deixa as meninas organizarem. Agora ele está organizando, vocês estão vendo, estão de testemunha. A Mayra que mandou. tem duas aqui. Tem uma pessoa lá de cima querendo fazer pergunta. É possível? Uma só? Uma só. Eu vou repetir a sua pergunta no microfone quando você fizer. Como é o seu nome? Júlia. Então, alguma das meninas só me ajuda para ter a ordem para a Júlia falar. Eu já me perdi completamente, mas eu estou quase vendo uma pessoa ali. aqui. Bom, a minha pergunta é sobre essa questão do Rumos buscar projetos que contemplem arte e cultura brasileira. No caso, tem um projeto de teatro, mas que acontecerá como uma forma de intervenção urbana com relação com as pessoas que passam. E a gente tem, a princípio, como ponto de partida, não é a encenação dessas peças, mas como ponto de partida desse encontro com as pessoas, textos dramatúrgicos de um dramaturgo americano. No caso, eu sei que ele é americano, então, não é cultura brasileira, mas as questões que ele trata são realmente muito universais e tratam, espelham muito questões aqui nossas. O grupo é brasileiro e quer fazer intervenção aqui. É uma manifestação artística brasileira para a gente. Ok. Era só essa a minha pergunta. Obrigada. Eu não sei quem vai primeiro. Tem uma menina ali. Muito importante não esquecer de Juliana lá em cima. Só digo isso. Oi. Boa noite. Eu tenho algumas dúvidas, só que são bem pontuais e bem rápidas. Aqui, olha. Joia. A primeira, limites financeiros para verba incentivada e não incentivada. A gente tem mais chances de trabalhar se for com projeto incentivado do que não? Não. A gente não sabe qual é a realidade incentivada ou não incentivada? Não. Certo. O programa não exige, então, perfeito. A gente está em um processo, em um período de inflação muito grande. Como a gente tem um tempo grande para poder ser aprovado no projeto ou não, a gente vai ter uma liberdade de readequação desse orçamento lá na frente, caso aprovado, porque o que a gente orçar agora provavelmente não vai ser o mesmo preço que a gente orçar quando for realizar. É o que eu falei aqui para a Pipa, acho. Considera o valor de agora e lá na frente, se você for selecionado, vai ter essa conversa. Certo. Legal. A última. O que o Itaú entende como um produto cultural? A gente, por exemplo, você citou os meninos que são geógrafos, mas, por exemplo, se eu fizer um projeto, um projeto audiovisual que é de núcleo, por exemplo, criativo de roteiro, o meu produto é um roteiro e não um filme. Isso é um produto cultural para o Itaú? Na verdade, a gente nem considera que tenha que ser produto. É o que eu falei. O desses meninos, a ideia deles era esse processo da vivência, assim como os meninos de música. Era essa viagem, a vivência, e aí eles vão partir para a elaboração de roteiro. Então, é o que é o teu projeto. Não tem essa forçação do que a gente acredita como produto. Acho que uma das outras falas que a gente gosta muito é do Yarley, que ele diz isso. É uma aposta no risco, na possibilidade de erro, na possibilidade de não realização. O que importa para a gente é o que essa proposta traz em si. Se ela é um processo criativo, a gente vai considerar como processo criativo. Se ela é um produto finalizado, uma obra, beleza, também. Teve o caso da residência dos artistas, um artista que está indo para a China. Isso dá uma técnica de cerâmica. No fundo, não vai ser um produto em si, vai ser. No fundo, a transformação é nele mesmo. Legal. Aqui. Acho que essa pergunta vai ajudar todo mundo que não conseguiu fazer perguntas. Logo que iniciou, tinha um e-mail. Esse e-mail vai ser responsivo, ele vai ser atuante, porque você já nem manda porque não vai ser respondido. Olha, vou te dar uma ideia, 2013, 25 mil e-mails respondidos. Tá, tá, ótimo. Então, fica mais ou menos todo mundo tranquilo, que parece que está no fim. Até porque tem bastante gente vendo na internet, é onde a gente responde as dúvidas formalmente. É via e-mail, não tem telefone, não tem endereço físico, é no e-mail. Então, a gente tem compromisso de responder. E a segunda questão, o meu projeto tem a ver com tradução, ele seria com clássicos da literatura, mas pode ter inglês ou espanhol, ou o que seja, mas é para tradução para o português e com a voz, ok, é considerado brasileiro. É importante e relevante para a cena cultural brasileira. Obrigado. Aqui, boa noite. Estou perdida. Eu queria só fazer um combinado com vocês que estão aqui embaixo, a gente faz a sua, depois a gente pode fazer a da Juliana. Júlia, Júlia, eu sou péssima. É bem pontual, na verdade. Vocês falaram que as exposições, se for o caso do projeto, não precisa ser necessariamente em espaços do Itaú. Se for um espaço, por exemplo, como o Museu Afro, que não tem mais dinheiro e precisa, é um espaço público e tudo mais, é possível, não tem nenhum problema? É possível. O orçamento tem que prever a toda etapa de produção, montagem. Mas pode ser um espaço público? Super possível. Ah, tá, entendi. Sem problema. Obrigado. Pode ser a Júlia? Boa. Aí depois a Júlia. São três perguntas, três temas, para organizar. Uma em relação ao CPF e ao CNPJ, se faz alguma diferença no processo de inscrição ou contrapassando? Não. Eu vou repetir a pergunta, você responde, tá, Natália? Vamos brincar. Se existe alguma diferença de inscrição por CPF ou CNPJ, se facilita uma das duas formas na inscrição e no contrário? Não. Fique à vontade para qualquer uma das duas. E você pode mudar depois, você pode se inscrever como pessoa física e lá na frente, no momento que a gente senta com o jurídico, com o financeiro, você vai dizer, olha, para mim, realmente fica melhor se for via pessoa jurídica e você pode fazer essa mudança. Em relação à realização dos projetos em outras cidades, o processo de formação, de oficina, de laboratório, eu queria saber em outras cidades e também fora do Brasil, se nos projetos que vocês já fizeram existe uma articulação também entre lugares que o caú já é rarqueiro, por exemplo, as cruzadas quebram de marcelino, como é que funciona um pouco? Claro que a gente pode propor os lugares, como é que também existe alguma... Como é que funcionou os projetos que vocês já realizaram? Como é que são projetos que estão em São Paulo? Se vocês já realizaram os projetos que são usados aqui no Itaú Cultural ou no Itaú Cultural? Vamos lá, vou tentar recapitular. Se oficinas, esse formato de eventos em outras cidades, inclusive fora do país, se o Itaú Cultural pode fazer uma relação de parceria, isso, para essa execução em outros lugares. Eu acho que, nesse caso, você tem que descrever no seu projeto o que você exatamente quer. Quando a gente, se você for selecionado e a gente começar a conversar sobre isso, a gente, evidentemente, a gente também coloca nosso conhecimento à disposição. Então, olha, no Acre tem esse lugar que é legal, porque vamos ver... Enfim, acho que é uma conversa que vai evoluir naturalmente, do que a gente conhece, o que você apresenta, acho que não tem... A gente não vai segurar a informação, tipo, olha, a gente vai estar meio casado. Parte do proponente. O Marcelino é um cara que tem essa circulação, então, ele fez esse processo de circulação tranquilamente, mas teve gente que pediu para a gente, sim, um processo de... Ou intervenção para um lugar para realizar, ou mesmo um processo completamente inovador, que era ficar... Um grupo de teatro que ficou num processo de acampamento provisório, inclusive é o nome do trabalho, eles ficaram num lugar durante X tempo e a gente ajudou nesse processo, sim. Então, é caso a caso. Qual foi a posição? Ah, sim. Sim. A Virginia Rodrigues fez um auditório. O Música Dersur foi no auditório. O Hugo Lins se apresentou aqui. É, de caso a caso. E agora, para quem não viu ainda, recomendo, a Mostra Rumos está em cartaz aqui no Itaú Cultural até 25 de outubro, acho que é. Enfim, e tem... Aqui a gente tem os projetos que eram naturalmente expositivos, a gente não forçou uma barra para ter uma exposição, mas você consegue acessar todas as informações de todos os projetos que foram selecionados e os que têm resultado expositivo estão aqui. Gabriel, só por curiosidade, eu quero saber se vocês já realizaram algum festival de música, de alguma coisa? Sim. O festival de música no Mutum, que é um festival que aconteceu no Tocantins, que foi em setembro. Valeu? Setembro. E filme? Filme, eu não estou lembrada de longa-metragem. Longa-metragem também não estou lembrada. Assim, nesta edição passada, não está a frente na minha memória, deixa eu ver. Vocês lembram de longa? Eu lembro vários de curta, não lembro, mas é aberto sim para longas, viu? André Tonati? É verdade, obrigada. Adoro quando as pessoas lembram. Então, agora eu não sei mais quem era aqui. Eu acho que sou eu. Tem dois comigo. Você e depois você, pode ser? Tá, meu nome é Antônio, eu tenho uma pergunta que é meio técnica, de certa forma. Eu vi Ministério da Cultura, Lei de Incentivo à Cultura, esse recurso é de renúncia fiscal? Não, a gente tem uma parte sim, de renúncia fiscal, a parte direta. Haveria prestação de contas para o Ministério da Cultura também, ou é só para o Itaú? Só essa nossa relação de parceria mesmo. Foi a dúvida que eu fiquei com aquela pergunta sobre prestação de contas. Então, ela é mais flexível mesmo, maleável, entende melhor do que o Ministério. A gente parte de um combinado na hora de fazer o contrato com vocês, mas é isso, vocês não prestam para a MIC. Porque o Ministério, por exemplo, não aceitaria o pedido com carimbo, isso não seria possível. Então, é mais flexível mesmo. Uma outra dúvida é se tem outros recursos, além daqui do Rumos, que o Itaú disponibiliza. Se tem outros, outro fundo, de algum outro edital, alguma coisa assim. Não, o Itaú Cultural é o programa de apoio do Itaú Cultural é o Rumos. Está no Rumos. A gente tem ações aí que, enfim, a gente realiza disposições, outro caráter, muito mais de programação, mas com esse caráter de apoio, a produção é o Rumos. acho que é isso. Obrigado. Obrigado. Eu tenho duas perguntas objetivas. Primeiro é PJ e PF. Tenho meu CPF, eu tenho meu CNPJ, então eu posso mandar dois projetos. Pode. E a outra pergunta é, eu trabalho bastante auxiliando alguns artistas, sou de Campinas, lá tem a Unicamp, tem bastante artista bom, e eu trabalho bastante auxiliando eles na parte de escrita de projeto e na parte, sobretudo na parte administrativa, de elaboração de orçamento, essas coisas. Então eu represento alguns artistas, e eu acabo escrevendo com o CPF deles e tudo mais, junto com eles, não representam, na verdade, eles se representam, mas eu estou sempre auxiliando. E nos outros projetos, lei de incentivo e outros digitais, eu costumo colocar uma verba no PROA, que tem lá 5% para elaboração, 5% para agenciamento, aí quando é edital que não tem agenciamento, eu faço 5% de elaboração, então eu queria saber se aqui, até pelo fato do processo ser bem mais simples, o 5% continua sendo aceitável, costumam se cobrar esse... É o proponente que vai dizer, é o proponente desse projeto que vai dizer, 5% é o que ele acha bacana. Mas no projeto costuma aparecer essa linha, no projeto dos rumos. Porque tem muito projeto que foi conduzido diretamente pelo proponente, tem o disco produtora, tem uma variação gigantesca nesse 101, mas é isso, se o proponente acredita que os 5% dão conta, isso tem que estar no orçamento. Ok. Obrigado. Mais ninguém? Lá em cima. Onde? Alguém que não conseguiu vir perguntou como pode esclarecer dúvidas, já que ela não conseguiu entrar aqui. A gente tem esse e-mail, o rumos.italcultural.org.br, que é o nosso canal de retirada de dúvidas mesmo. Para quem não está em São Paulo, a gente está fazendo o que a gente chama internamento de caminhada rumos. A gente também disponibiliza o calendário dessa caminhada rumos aqui no site. Tem uma aba que chama caminhada. o calendário está todo aqui e também esse material do que a gente está conversando hoje vai ficar disponibilizado no site a partir da semana que vem. Então, é isso. Mas o Rumos, a gente responde esse e-mail com... Gente, agora eu vou dar aquele boa noite, amigo. Agradecer a quem ficou até o final, resistentes. Muito obrigado. Boa sorte. Tamo junto. Tchau.